O servidor mais perigoso de Minecraft tá de volta, o Irmandade Temporada 5. E você pode estar se perguntando por que dele ser o servidor mais perigoso, e a resposta é simples, as relíquias. As relíquias são itens especiais que nos dão vantagens únicas no Minecraft, como por exemplo essa picareta que nos faz minerar instantaneamente. Ou essa elaita que tem proteção de uma madura de andeirita e nunca gasta. Mas ainda não sabe de onde vem o perigoso, né? São apenas itens que cada um tem, são poderosos, indestrutíveis, mas não perigosos. Esse é o perigo. Sim, eu sou o perigo. Na primeira parte de Irmandade 5, eu fui atrás de todas as relíquias e consegui, e é aquele ditado, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, a não ser que você force o raio a cair. E o primeiro passo depois de tudo isso é simplesmente, eu sei o primeiro a pegar esse bó aqui do Nether, sei lá porque ninguém veio mexer nele, mas tá bom, caraca. Eficiência 5, eficiência 3, durabilidade 1 e mal de seu outro desaparecimento. Além disso, eu tenho a minha missão, que é liberar o End. O legal é que todo mundo gravou a galera se batendo e já saíram, né? E olha, tem essa picareta de eficiência 5 que vai me ajudar bastante. O problema é que vocês podem ver, nós estamos numa ilha cogumelo. O que significa que isso é azar. Precisa quebrar essa porcaria aqui não vai dar outra não. Então por mais que eu tenha picareta, eu não tenho como fazer uma bancada de trabalho. Então eu acho que o meu primeiro objetivo vai ser ir de natação. Até a gente achar o local que tenha madeira. Tem uma fornalha ali e eu já passo por aqui. Então, deixa eu replantar, né? Temos uma maçã, algumas mudas de árvore pra poder plantar lá na ilha. E finalmente, madeira. Prontinho, só vim pegar uma mesmo. Vamos embora. Ah, brincadeira. Vamos fazer isso direito, né? Pelo amor de Deus. É tantos anos de Minecraft que eu quase fiz a picareta. Eu tenho três! E o Gui morreu pra uma aranha. Pois é, quem diria que a picareta de ouro não quebrava ferro? Por essa eu não esperava. Por que o cara tá rindo de mim aí? Opa, pera aí, cara. Eita! Pode mais nem pegar ferro em paz por aqui, não se sintam dessas, né? Olha, mas eu diria que tá sendo um começo inusitado. Já começo com picareta. Tô pegando meu ferro sem entrar em nenhuma caverna sequer. Ok, dez ferros vai ser mais do que eficiente. Pois como a minha missão é liberal dente... Pera aí, eu tô... Com licença. Mas então, como a minha missão é liberal dente, acredito eu que nada me impeça de pegar os meus itens numa indecídia. Certo, e eu acho que aqui já é a vila. É, boa. O meu primeiro passo vai ser esquentar todos esses ferros aqui, porque a gente vai zerar isso. E vai ser bem rapidinho. Ó, e tem umas fornalhas aqui, ó, do Apu. Acho que ele não vai ligar se eu usar. Deixa eu colocar um pouco das minhas coisas aqui pra esquentar. Colocar um pouquinho mais... Ih, calma aí, pronto. Eu sou cabeçudo. O que que deu permissão pra você usar minhas fornalhas? Oi? O que que deu permissão pra você usar minhas fornalhas? Suas fornalhas, o quê, ô? Boca de sacola, placa aqui, hein? E itens do Apu. Me enganei, me enganei, foi mal, falou. Pelo amor de Deus. Cada coisa, né? Bom, enquanto os itens se esquentam, eu vou aproveitar a nossa vantagem, que é estar no melhor cogumelo. Além de não nascer móveis aqui, mesmo usando de noite e não passar nenhum perigo, é só fazer assim que eu já tenho comida. Ensopado de cogumelo. Mas, obviamente, isso não vai me sustentar pra sempre. Mas, só até o tempo suficiente dos ferros se esquentar, e eu já tá pronto pro próximo põejar. Rápido assim? Então, eu já tô pronto pro próximo passo. Balde, machado e picareta. Vou pegar minha fornalha de volta, fazer um baú, que esse baú seria secreto. Aqui, ó, ninguém vai suspeitar. Guardei tudo que eu não vou usar agora, fiz mais um pouco de potinhos, esconder melhor esse baú. E agora nós vamos voltar pra lá. Porque eu acho que se a gente for pra lá, de volta naquela ilha, tem um item muito importante que a gente vai conseguir arrumar. Na realidade, é mais de um item. Enfim, deixa eu ir pra lá. Nossa, é o cara das transições, né? Não tem como. Na real, o que a gente precisa é alimento. Isso aqui é melancia? Se aquilo é uma melancia, isso daqui é uma floresta. Meu Deus, é a menor floresta do mundo. Então tá, né? E agora, com o alimento e as ferramentas, eu acredito que eu tenha tudo que eu precise pra ir pro Nether. E aí, vamos estar mais próximos de liberar o End? E aqui, pra ser sincera, é bem fácil. Floquinho, aguinha. Quebra aqui, quebra aqui. Água. E só ir colocando a lava. Deixar toda a lava se tampar pra não ter perigo. Usar a bola de fogo. E agora, nós finalmente estamos no Nether. É, mas... Acabei de lembrar. Esqueci de uma coisa. É rapidinho, peraí. Agora sim, eu fui pegar um pouco de madeira. É que a mula aqui esqueceu que com as madeiras do Nether não dá pra fazer barco. E uma das coisas que eu vou fazer vai precisar muito de barco. Porque no caso, é derrotar a Enderman. Ah, tá me zoando. Tá me zoando. Que sorte é essa? Portal, fortaleza. Fortaleza, portal. Eu acho que não tá nem a 200 blocos de distância. Bom, é agora que eu aproveito a minha picareta que quebra bem rápido pra conseguir blocos. Na real, eu ia usar pra fazer o caminho. Mas já tem o caminho também. Bom, deixa eu pegar só alguns. Ah, foi só alguns mesmo. Tá, e aqui tem uma entrada. É que eu... Ai! Eita, nasci em cima de uma árvore. Honestamente, é bem raro acontecer isso. De eu morrer no Minecraft. Ainda mais pra algum mob. Mas, tudo bem. Antes pra um mob do que pra algum player. Ah, e eu descobri que aqui na ilha alguém fez um portal. Então, eu vou aproveitar. Ah, eu tô olhando aqui assim. Eu perdi alguns itens. Mas não todos. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com esses blazes. Porque, querendo ou não, eu não tenho escudo pra me defender do fogo. Mas eu tenho uma vara de blazes. Eu preciso de seis. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Bom, eu não tenho mais nada pra comer. E tenho seis. Então, vai ser seis. E agora é simples. Passa pelo caminho. Vamos voltar ao nosso portal. E vamos passar pelo portal. E agora, a gente vai buscar mais alimento. Pra ter que comer pudente. O bom de savana é isso. Sempre tem vila nesse bioma. Acho surreal. Pega aqui agora. Meu Deus, quanto pão. Rendeu muito mais do que eu esperava. Mas, acho que aproveita que eu tô numa vila e tem um golem. Deixa eu dar um tapa nele. Vamos derrotar esse golem. Boa. É porque com esse ferro que ele dropa, dá pra fazer um escudo. O que é bem bom também. Agora, a gente tem que voltar pro Nether. Porém, eu vou usar outro portal. Eu não vou usar o meu. Porque o portal aqui da ilha cogumelo, ele leva direto pra um bioma azul. Aqui, ó. E o bioma azul é um dos biomas bem bão. Pelo simples motivo que aqui nasce toda hora, Enderman. Cadê o cara? Pelo amor de Deus. Cadê você, Enderman? Pelo amor de Deus. Ou não nasce, né? Retira o que eu disse. Aí, ó, aí, ó. A gente só coloca ele no barco e ele não consegue atacar de volta. Por isso que nem de armadura eu preciso. O problema é que eu vou ter que derrotar ele agora até eu conseguir exatas 12 pérolas do fim. Pronto. Temos 13 pérolas do fim. Só nesse tempo de eu derrotar o Enderman, o House já foi derrotado umas 15 vezes. Papo reto. E agora, antes de voltar pra casa... Na real não, né? Deixa eu te quieto. Eu só tenho que voltar pra casa mesmo. E você pode estar se perguntando por que não ter pego 13 pérolas em vez de 12 pra ligar o portal. E o motivo é que... Eu preciso de uma maneira de voltar pra casa. Depois que eu for pro The End. Pois todo mundo combinou de derrotar o Ender Dragon junto. É uma tradição. Então, pra isso, eu vou voltar lá dos meus itens. Vou pegar minha fornalita emprestada. Vou fazer os olhos do fim. No caso, 12. Vou guardar o que eu não for usar. Eu vou aproveitar que aqui não nasce mob. E eu vou pegar um pouquinho de ferro. Eu tinha visto uma caverna por aqui. Nossa, como você não desce pra enxergar essa caverna, né? Ó, alguém já pegou os ferros. Ó, os buracos. Então, vamos ter que descer mais. Uh, ali vai ser. Aí, pega os ferritos. Pronto. Vamos deixar os ferros esquentando todos eles. E olha, achei uma veia de cobre. Porque quando tem um bloco de cobre bruto, é porque é uma veia do minério. Se ele não encontra tanto de cobre que tem aqui, dá pra ver que é uma veia mesmo. Qual a chance disso acontecer? Tá doido? Pronto. Vou fazer uma armadura só por precaução. Porque, na real, eu nem vou usar ela direito. E três pás de ferro. E mais uma chapa. Agora, a próxima parte do meu plano, eu vou precisar de alguém pra ele me ajudar. Deixa eu ver se tem alguém ator aqui no servidor. Uh, por que você tá com uma cabeça de porco? Mano, eu acabei de matar um porco. Quando eu comecei, eu trocou a cabeça. Ah, entendi. Ó, eu preciso de um favor. Mano, eu preciso de um favor também, LG. Pera, deixa eu te falar o meu primeiro. É o seguinte. Aqui, ó. Cavar uns blocos pra baixo, né? Aham, o que é isso? Tá bom já ou ainda não? Eu não sei o que você vai fazer. Mas, peraí. Sobe aí, sobe aí. O que é isso? Um aquário? Melhor. Eu vou jogar uma pérola do fim aqui. Não encosta nela. Porcaria. Bom, eu vou jogar uma pérola do fim aqui. Aí, eu vou lá pro The End. Indo pro The End, eu vou pegar uns itens. E eu queria voltar, porque eu não queria ter que derrotar o dragão. Eu queria derrotar com todo mundo. Aí, quando eu avisar, você pode ativar a placa de pressão, que eu vou colocar o Minderpn aqui pra me trazer de volta? Pera, mas funciona? Então, nessa nova versão do Minecraft, agora dá pra fazer aquele teleportador básico de pérola do fim em qualquer dimensão. Sério? Que da hora, véi. Só que eu preciso de alguém pra ativar, né? Não dá pra eu ativar de longe. Daí, você faz a boa? Cara, eu faço a boa pra você. Inclusive, mano, eu ia pedir cana pra você. Mas, como você vai pro The End? Não tem como você conseguir uns livros pra mim, não? Lá na Stronghold? Na real, eu consigo. Eu posso trazer vários. Tu quebra uma outra pra mim, então, já que você vai estar à toa. Me arruma um pack de foguete. Ah, foguete, véi. É, pra usar a Elytra, pra eu poder voar rápido. Mano, eu vou tentar. Eu vou tentar. Preciso matar uns Creeper. Tem que ver se tem Restone lá também. Tá, não. Já vai ajudar demais. Então, quantos packs de livros você quer? Mano, traz uns três packs. Acho que já dá pra fazer uma mesa de encantamento. Não, belezinha. Eu trago, então. Só vou pegar uma pérola antes. Pode ficar de boa, que eu vou ficar responsável por trazer você de volta, viu? Beleza, viu? Pelo amor de Deus. Então, até depois. Até depois. É, eu ganhei uma tarefa nova, mas tudo bem. Deixa eu só pegar outra pérola lá do fim, que vai precisar. Devo pegar também uma areia da alma, uma soul sand. Pra fonte d'água ficar cheia de bolha, a sender, pra eu sempre ficar no topo. Mano, tiraram o portal daqui, mas que tava bom. Mas tudo bem, tem um portal decorado pelo menos, é só pegar a pérola do fim. Ah, e o box é no mesmo lugar, praticamente. Na real, no mesmo lugar, exato. Bom, eu só preciso de uma pérola do fim e uma areia da alma, mas... Aquela tá longe, deixa eu achar outra. Aí, ó, bem aqui. Prontinho. Agora é só a pérola do fim ali, rapidão também. Boa, de primeira. Bom, agora vai dar certo. Aê, olha. Por que ele tá aqui ainda? Mas tá bom. Agora que deu tudo certo, eu só tenho que olhar exatamente pra baixo, soltar a pérola do fim, e ela vai ficar aqui balançando na água sem parar. E como vocês sabem, a pérola do fim, quando ela encosta em algum bloco, você é teleportado. Então, quando ele abaixar aqui, eu volto pra casa. Mas agora é simples. Primeiro eu vou usar o olho do fim brinde e saber o caminho que nós temos que ir pra cá. Boa sorte, hein? Eu tô sentindo que eu tô com o começo azarado. Isso normalmente não acontece, mas... Eu acho que quanto mais dificuldade, melhor. Agora é só subir no barquinho e andar até a próxima ilha. Preferência eles vieram do monumento do oceano. Afinal, eu não quero pegar aquele efeito de fraqueza da lentidão pra minerar. Porque eu não fiz essas pás aqui à toa. Bom, e você tava se perguntando por que eu fiz três pás em vez de uma? Aqui o motivo. Como eu não vou derrotar o dragão do fim, eu tenho que ter um jeito de chegar até as ilhas do Endy pra chegar numa Endy City e poder pegar meus itens. E... se eu não me engano, são mais de mil blocos. Ou são exatamente mil. Bom, eu vou ter que pegar uns 15 pés. Pode parecer uma loucura eu pegar tanta terra logo no primeiro dia do servidor aqui, mas é que a real é que eu sei que todo mundo quer derrotar o dragão junto. É uma coisa importante pros meus amigos. Então, eu acho que vale a pena o esforço pra todo mundo ficar feliz. Afinal, você só derrota o dragão pela primeira vez, uma vez. Bom, senhor porquito, se essa quantia não for necessária, eu não sei qual vai ser. Eu literalmente fiz até umas pás de pedra depois. Mas agora a gente vai ter que andar um pouquinho. Olha, honestamente, esse Endy tá sendo bem longinho. Acredito eu que o caminho pra cá, quando eu for fazer um caminho melhor, vai ter que ser pelo Nether até. Por sinal, eu acho que é por aqui. É, é por aqui. Olha, eu vou aproveitar essa parte aqui que é ilha e vou cavar pra baixo nela. Querendo não, não, cavar no oceano é meio paia, né? Se eu tiver com balde na minha segunda mão, eu posso cavar assim, em linha reta pra baixo. É só fazer MLG qualquer coisa. Opa! Opa! Vamos se vindo pra cá, vamos ver o que a gente acha. Um balzito. Uh, um monte de olho, legal. E... Pera aí, pera aí, cara! Ih, dropou a cabeça! É bem como o Delete falou, alguns mobs dropam a cabeça deles. Bom... Vai lá. Porém, antes, eu tenho que cumprir com a minha parte de lutar. Ah, boa, achei! Eu prometi pro Delete ao menos três packs de livro. Eu acho que ele vai fazer uma mesa de encantamentos pra todo mundo. Quer dizer, tomara, né? Como o meu inventário não tem muito espaço, eu acho que eu vou levar os livros pra ele, pegar os foguetes que ele tiver, aí a gente entra no The End. Ó, outro molde. Uh, eficiência 4 no livro. O que eu posso jogar fora? Eu acho que o barco eu posso fazer outro. Aí, meu inventário lotou. Deixa eu ver se no segundo andar aqui vai ter outro livro. Cadê a escadaria? Ué, não tem segundo andar? E andar pra baixo? Oxe, achava que toda biblioteca era de dois andares? Aparentemente, não. Bom, na real, deixa eu fazer o seguinte. Coloquei o livro na segunda mão, daí eu vou conseguir levar mais ainda. Ó, já mandei uma mensagem pro Delete aqui. Aí, assim que ele puder, ele já pode puxar a gente. Falei, ó, ativa o sapão. E agora é só esperar. Ué, ele não vai ativar? Ah... É isso, eu fui largado aqui pra sempre, né? Fazer o quê? Vou morar aqui agora, então. Vou puxar, não? Amor Deus, por favor! Eu não, ninguém mandou você ir pro Dendy. Eu nem fui ainda. Ele saiu do servidor! E eu terminei de explorar a Stronghold aqui, ela bem pequenininha. Ah, realmente. Ah, mas ele não vai entrar, não? Bom, é isso, então. Eu acho que eu vou pular no portal do fim. Ah! Eita! Marito! O que é isso? Achou que ia ficar preso lá, né? Se liga! Ô, louco, ele já. Agora, assim, eu vou fazer meio de encantamento pra nós, velho. Isso aqui é pra mais mesmo, cara. Sério? Caraca, vai ser bom demais. Ô, se liga. Olha o que eu peguei. O que é isso? Silverfish! Ah, eu derrotei lá o Silverfish lá, daí trompou a cabeça. Que da hora, eu tenho de porco. Cadê de porco aqui, ó? Eu tinha visto pra vôr pro Dendy, né? Ah, Deus. Mas daí, como você vai voltar? Você vai querer que eu ativo de novo aqui, a T-R-V-Door? Você tem uma pérola lá do fim aí? Não tem, não. Não matei nenhum Enderman até agora. Não, tá ali, boa. Você sempre conseguiu bater foguete? Consegui quase um pack, ó. Pega aí pra você. Nossa, vai ajudar muito. Tá, eu vou pro Nether, eu vou pegar outra pérola pra jogar aqui. Aí, depois, eu peço pra você ativar de novo, tá bom? Beleza, eu vou ficar ali arrumando minhas coisas na minha base ali, velho. Deixa eu ir, então. Obrigado, viu? Falou, falou. Como é que tem que guardar essas coisas que eu não vou usar pra nada? Pronto, e finalmente estamos aqui de novo. E agora, vocês já sabem o fim. Porém, como vocês já sabem também, eu não vou enfrentar o dragão. E não vou fazer nada dessa parte sem meus amigos. Então... Eu vou fazer uma pontezinha. É, o que eu não esperava é que era uma ponte de mais de mil blocos. Ó, estamos chegando aqui perto da ilha já. Ainda tem alguns packs de terra. O meu plano é o seguinte. Chegando aqui, já vou derrotar um pouquinho de Enderman pra pegar a pérola do fim. E aí, é só alegria. Aê, prontinho. O bom é que aqui sempre vai ter muito Enderman, então fica mais fácil. Bom, duas óticas é o suficiente. Agora é só eu andar aqui pelo Dend até achar algo. De preferência, se eu olhar no olho dos Endermans. Não quero encrenca. GG ou não? Calma. Achei a primeira End Seed. Porém, eu não tô vendo nenhum barco nela. Será que ela não tem elytra? Bom, eu não tô vendo aqui só pela elytra. Também quero os itens que vai fornecer. Meu plano é ficar full diamante. Então, tudo bem. Tá, foi. Taca a pérola do fim pra lá. Ó, mas bem que poderia ter um... Ó, tem uma indigate pra voltar até. Mas bem que essa daqui já podia ter um barquito, né? Pra gente pegar essa elytra. Bom, eu dei uma conquista também. Por enquanto aqui não tem muita coisa que eu queira. Os blocos não me interessam muito. Então, meu plano é ferramentas e armadura. Deixa eu me acertar aqui. Aqui vai ser bom. Eu tô sendo, tipo assim, muito atacado. Eu me tranquei com terra pra poder abrir o baú. Vamos ver. Paia. Melhor que atual. Mais paia. Uh, diamante. Ouro. Um capacete melhor. E uma espada. Já é algo. Acho que tá meio bugado, assim, de City. Mas tudo bem. Primeira caixa de sugar depois de um bom tempo. E um baú. Boa! Calma aí. Pronto. Meu Deus! Fortuna 2. Eficiência 4. Temos uma picareta. E temos uma bota de proteção contra fogo 3. E uma de peso pena 4. Proteção contra projetos 4. Passo profundo 2. Nossa, durabilidade. Essa aqui é a bota. Não é a melhor proteção do mundo, não. Mas é uma ótima. Au. Por sinal, deixa eu quebrar essa aqui, ó. Agora tem obsidianas. Espada de diamante com afeição 3. Uma sela. Esmeralda. Nossa, essa calça do encantamento é bom, mas é de ferro e tem umas maldições aqui. Não vou usar, não. Ah, eu acho que... Aqui, boa. Nossa! 15 diamantes. Pronto. Essa aí de City foi completamente eluteada. TV Lycra? Infelizmente não. Mas tudo bem. Vamos pra próxima. Ah, cara. Tava descendo. Uh. O negócio do sugar não funciona na água. Boa. Eu ainda acho que essa aí de City tá bugada, porque tem aqueles bugs na construção. E talvez fosse pra ter barco. Mas paciência. Pegamos itens bons e a gente já pode ir pra próxima. Opa! Agora sim, hein? O bom também é que não exige a possibilidade de alguém ter explorado já. Bom, eu tô começando a ficar sem comida, então eu tô tendo que tomar mais cuidado com a frequência que eu utilizo nos meus pães. Ó, agora mora a boa. Deixa eu ver o que tem aqui. Caraca, e essa espada aqui? Boa! Por favor, 24 remenda na pá. Um capacete com respiração 3. Não é ruim. Agora só falta uma calça e uma elytra. Machado seria legal, mas eu tenho diamante pra tudo também que faltar. Uh, ali tem baú. Tá, vamos pra lá. Pronto. Derrotei todas as caixas shulkers. E agora é só abrir o baú. Não é ruim, mas também não é boa. Bom, agora eu vou usar todos esses ataques dos shulkers ao meu favor. Vou deixar eles me acertarem pra poder levitar e ir até o barco. Se bem que talvez tenha baú ali também, né? Ali que eu quero dar um zóio. Tá, eu não tenho pão e tô sendo muito atacado, então melhor eu parar por aqui. Deixa eu olhar rapidão aqui. Nossa, que sorte também que eu venho aqui. Calma. Ah, que jogo fora. Isso, isso aqui vai pro lixo. Terra. Pegamos um molde, finalmente uma calça e uma outra bota. Boa. Caraca, que sorte. Só falta um peitoral. Eu tenho tudo com encantamento bom ainda. Nossa, olha tudo aqui me seguindo. Acerta. Boa. Agora aqui não tem segredo. A gente só aproveita dessa levitação do shulkers. Vamos chegar aqui no The End. E agora é aqui. Prontinho. Nossa, vou ter que tirar um zentinho de ferro aqui. Calma aí. Espadinha boa. Essa aqui é boa pra derrotar a playa. Um peitoral que não é tão bom. É uma audição do ligamento, se colocar não tem como tirar. Uma calça neutra. E aqui uma calça boa. E aí, Laitra. G, G. Bom, acabou de acabar os nossos pães. E não teria momento melhor pra eu pegar a cabeça do dragão e falar. Delete. Pode me puxar, por favor? Funcionou? Extraordinário. Nada. Tava no The End? Tava no The End, cara. Olha aqui, ó. Tô de baita. Caraca, velho. Tava no Mesa City. Que bonito o Soraita combinou com a sua roupa, velho. Que legal, né? Bem roxinha, né? Nossa, que doideira. Cara, peguei tudo que eu queria do The End. Eu acho que o próximo passo é fazer um baú do fim. E o motivo de eu querer fazer um baú do fim é pra revelar a minha relíquia. Pois ela vai estar dentro do baú. Esse é um jogador extremamente fraco. E esse é o mais poderoso da Irmandade. Ué, pera aí. Como assim eu sou mais fraco? E a cada minuto que passa, meus amigos estão ficando mais fortes e pegando suas relíquias. E o problema disso é, se alguém pegar uma relíquia muito forte, pode ser o meu fim. Além de eu ser derrotado, a pessoa pode fazer uma armadilha. Pra toda vez que eu renascer, eu já tá preso em outra armadilha pra sempre. E é por isso que eu vou atrás de tudo, para ninguém ser capaz de me derrotar. Certo, e o primeiro passo pra isso tudo vai ser eu ir pra casa comunitária. Que por sinal, a casa comunitária é um dos símbolos da Irmandade. É uma casa onde todo mundo fica em paz dentro dela. Tem cama pra todo mundo e tudo que qualquer um precisa pra sobreviver. E olha só, a decoração tá diferente. Maneiro. Deixa eu ver aqui em cima. Tem uma pia. Tem umas coisinhas de encantamento. E aqui embaixo tem o armazém público. Tem um quadro gigante. Ah, é onde que era a passagem secreta? Deixa eu pegar um desses baús aqui e fazer uma caixa chucar. Porque eu tenho muita tralha e eu preciso de alguma maneira de levá-las por aí. Aliás, o que que é isso? Eu acho que na decoração a escada acaba aqui. Por que tem um baú voador? Pera, deixa eu ver se eu não sei o que tá estranho. Tá, tá um pouco melhor. Mas o que que é isso aqui? Pera, e se for uma trepe? Retire sua comida aqui. Hum, aparentemente é uma forma de comida, né? E tem uma entrada restrita. Vamos dela. Ah, na real. É restrita. Vamos não. Tudo que é diamante eu não vou usar, eu vou deixar nessa caixa chucar aqui. Tem uma bigorna aqui pra renomear ela? Separei aqui as coisas que eu posso utilizar. E as coisas que eu não vou usar que são boas. Eu vou deixar aqui no baú pra todo mundo poder usar. Também separei 11 diamantes. Pra poder fazer um craft muito importante. Um machado e um peitoral. Aí que aquele outro peitoral que eu tinha, ele tava com maldição do ligamento. E pra me tornar o player mais forte, primeiro eu preciso encantar todas as minhas peças de armadura. A minha eletra e ferramenta também. Transformar em netherite e estar pronto pra tudo. Incluindo o molde de ferramenta. Pera, eu tô falando. Volta aqui. Também não vou falar mais. Achei. Corante azul pra representar aqui a chucarita de diamante. E corante roxo pra outra. É só porque roxo é minha cor favorita. Não tem nenhum motivo especial. Agora a gente entra na caverna. E lápis lazuli. Mas não com essa porcaria aqui não. Com esta picareta. Ela tem fortuna 3. Então, nossa, qual é a chance? Já vimos que pra uma cidade ancestral. Será que eu já pego o molde de melhoria que eu quero? Pra quem não sabe, existem vários moldes de melhoria no Minecraft. Ironicamente, o que eu gosto é o mais raro. E ele fica bem aqui. Tá, aqui no centro não tinha baú. Eu vou olhar aquele ali. Vamos ver se eu acho um molde. Não. Mais um livro útil. Vamos ver esse daqui. Tá. E se não tiver nada nesse aqui, a gente volta depois. Pô, essa enxada é boa. Opa, acho que nasceu. Só acha assim. É uma suspeita. Olha, olha. Eu só espero ele embora, aí eu abro o baú. Não sou burro de atrair um Arden, né? Olha como cava bonitinho. Não faz nem sentido, olha. Pelo amor de Deus. Uou! Valeu muito a pena. Duas maçãs douradas encantadas. E uma calça com remendo. Paga. É, a raca, essa cidade ancestral aqui não tá com nada. E eu já tenho o lápis lazuli. Então, eu acho que a gente deve ir pra casa. O meu plano aqui é a gente poder encantar os nossos itens. Afinal, eu queria um peitoral com proteção 4, um machado com afiação e uma espada boa. Fora o resto da armadura. A bota minha é quase perfeita, mas ela não tem proteção 4, é proteção contra projéteis. E agora que eu tenho o lápis lazuli, entra em passo a segunda parte da minha missão. Exatamente aqui. Ui! Aqui é uma farm de experiência que o pessoal fez. Tendo uma mesa de encantamentos e a farm de experiência. Opa, Zé. Opa, bom, mano? Como é que você tá? Ô, tô bom, tô bom. Ah, tá farmando XP também? Ué, como assim também? Você tá farmando? Então, cara, é que meio que tá na minha vez, né? Eu tava usando isso aí agora. Mas como tá na sua vez que você nem tava aqui, cara? Como assim, hein? Mano, eu só fui lá mexendo umas coisas minhas, cara. Eu tava voltando aqui. Falta muito? Não, 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 cara. Rapidão. Só preciso só... Ah, então espero. Pode usar, pode usar. Obrigado, mano. Ô, Zé. Toma. Você tem picareta sem toque suave? Tenho. Obrigado, viu? Toma. Valeu, valeu, valeu. Aí, ó, GG, mano. Obrigado, El, viu? Ô, Zé. Vou farmar aqui agora, então. Valeu? Ah, tem que ter educação, né? Tem que ter educação, né? E o primeiro item que a gente vai encantar vai ser o peitoral? Não. Esse encantamento é ruim. Machado é. Não veio ruim. O problema é que pra pegar uma fiação no machado, eu preciso de um livro. Eu já tenho uma picareta de fortuna 3. Então, eu vou tentar pegar toque suave na minha picareta, uma espada de afiação 4, proteção 4 nessa calça e um capacete melhor. Então, agora eu vou passar um tempo aqui encantando esses itens. E eu fiquei derrotando o esqueleto várias vezes, encantando e desencantando itens, até quase acabar meu lápis lazuli. Até que, finalmente, pronto. Encantamos tudo e agora só falta a nossa espada. Nossa, pior que esse encantamento é bom. Assim, não é legal pra PVP contra pessoas, mas é que veio de saque 3, é bem útil. Eu quero juntar essas duas calças pra ter uma calça com remendo já. Mas, a princípio, temos uma armadura completa e todas as ferramentas. Tem até toque suave. Tem mais algumas coisas que eu quero fazer ainda, mas não faz sentido eu fazer agora. Pois agora que eu tenho uma armadura minimamente encantada e ferramentas minimamente boas, eu vou pro próximo passo. Ir até um baixão. Deixa eu só vir aqui na caça comunitária pra ver se em algum baú tem pólvora. Não, 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 mas tem uma bigorna. Ih, quebrou, não tem mais. Mas agora minha calça tá completa. Enfim, vou aproveitar que a minha espada tem saque e... Oba, 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 oba. Opa, que que é isso? Oba, bom? Opa, bom, eu fiz beber um suco. Ah, tá tranquilo, tem cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho. Cadê, cadê, por favor, por favor. Ah, mas você vai larapiar todas as minhas canas de açúcar, eu troco cana-de-açúcar por uma elytra. Ih, pior que eu só tenho uma elytra. Ah, é pra pegar as coisas lá no dentro, você só pega uma? Ué, mas eu fui pegar item pra mim, eu não sou vereador. Que egoísmo é esse, LG? Tá bom, faz o seguinte, qual escada você tem? Eu tenho um pack set. Me dê todas. Me troca do quê? Você vai descobrir. Uma elytra? Melhor. Melhor que uma elytra? Mas tem que confiar. Mas, G, ó, se não me faça pegar raiva. Ó, se não quiser, eu vou embora. Se não quiser, eu vou embora. Não, toma aqui, eu vou confiar, hein? Gente, eu vou dar pra ele uma maçã dourada encantada. Eita! Faça bom uso, viu? Tô voltando, eu vou ir pro lado errado. Vamos derrotar Creepers. Vamos ter muitos foguetes. E com isso, eu vou poder ir lá pro baixião pegar mais recursos. Boa tarde. Nossa, o único Creeper, três pólvora. É isso. Quatro pólvoras. Ih, não deu certo isso aqui não. Tá, vamos ver se foi o suficiente. Faz um pouco de papel. Um pack 25. Não é muito, mas também não é pouco. É o suficiente. Boa tarde. Opa, acho que aquilo ali é um baixião, hein? Peraí, 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 peraí. Eu não fiz armadura de ouro. Qual é a chance de eu ser atacado? Bom, coloquei meu peitoral. Tô com o escudo na mão. Tem aqui aquele andar que tem os baús pingue-lhe-brute. Calma aí, então. Deixa eu já prender eles aqui. Vamos derrotar de boinha. Também tem esses soglins aqui, mas é tranquilinho. Pronto. Bota de ouro vai ajudar em praticamente nada. Eu vou usar a calça de ouro em vez da bota. Tá, mas é só isso, esse baixão. Talvez seja aquele baixão que tem os andares aqui pra parede. Calma aí, vamos ver. Pô, pior que não, acho. Mas tudo bem. Eu vou tentar achar outro baixão. Até porque eu quero achar aquele baixão que é enorme. Ui, passei por todo o biome, hein? No baixão dá pra achar da dirita, o que é bem legal. Mas eu queria mais um molde de melhoria. E quem sabe algum encantamento legal. Eu queria muito ou uma afiação 5 ou um durabilidade. No caso, afiação 5 pro machado e durabilidade pra Elytra. Opa, opa, bastione. Que esse daqui seja melhor. Tá, esse parece ser aquele baixão que é aquele gigante, sabe? Que tem vários itens. Então se tudo der certo, ele vai ter essa primeira torre aqui com alguns baús. E depois aquela parte central com mais baú ainda. Eu tô com a calça de ouro. Ele me acerta aqui? Não, tá. Foi? Ó, achamos o primeiro baú. Tá, vamos derrotar ele aqui. Parece que eu tô preso. Molde. Obsidian é bom. Pai de diamante eu não quero. Ah, eu achei que era um livro bom, um livro ruim. Tá, se teve baú aqui, teoricamente vai ter desse lado aqui também. Vai. Meu Deus! Molde de nederita. E dois detrito ancestral. Eu não sei se tem que acabar exatamente pra baixo pra achar a próxima sala. Eu vou acabar aqui, né? Vamos ver. Tá, tem outra sala aqui. Tá, achei a escadaria. E aqui... Ah, tá. Essa é a sala que eu já tava. Então tá bom. Então agora só resta o prédio principal. Tá bravo comigo? Não, boa tarde. De todo tipo de baixão que eu já vi, esse aqui normalmente é o melhor. Porque lá embaixo ele tem uma sala. Ele tem de um a três baús, se eu não me engano. Mas o importante é... Esse é o tipo de baixão que tem mais baús. Ó, já tem um ali. Outro ali. Tá, só bloco de ferro, mas não é ruim. E aí, galera? Um bloco de ferro, disco musical... E ali não tem nada. Aparentemente nada aqui também. Deixa eu descer aqui. Ai! Meu Deus! Peraí que agora que deu errado as coisas, eu tenho que pensar no meu próximo passo. Tá, eu vou ficar me mexendo aqui, porque um picnic acaba empurrando o outro e eles caem. Com a minha maçã. Tá, tudo certo. Não tem que se preocupar com isso. Pronto. E agora... Nem ferrando! Duas barras de nederite, um molde de melhoria, mais um detrito, bloco encantada, mais um molde... Pega tudo, pega tudo. Eu vou levar esses blocos de ouro também. Ó, vou mandar ela, que minha única reclamação é que eu não consegui achar os livros encantados. Mas eu tenho uma nederita pra minha armadura completa, que era o que eu queria. Então eu já tenho tudo que eu preciso pra voltar pra minha casa. O bom é que pra voltar rapidinho, é só fazer assim. Fazer aqui a nederitita. Tome! Será que já tem a bancada aqui? Ou não? Acho que não. Ó, é facinho. Dois ferros, quatro tábuas e bancada. Agora é só fazer aqui, ó. Uma, duas e... Calma, eu vou duplicar o molde primeiro. Afinal, eu não quero ter que buscar outro depois, né? Aí, ó. Prontinho. Agora junta tudo. Armadura completa. Pitoral, picareta, etc. Tudo depois. Até porque eu quero guardar pra fazer o meu machado. Minha letra tá pra quebrar? Então eu tenho que ir pra uma cidade ancestral agora pra ontem. Pois se você não lembra, lá no começo do vídeo, eu falei que eu queria pegar o molde de melhoria mais sábado. O molde do silêncio. E é ele que faz a minha armadura ficar bonita. Mas por sorte, aqui perto da ilha já tem uma cidade ancestral. Então, tem um baú ali que eu queria pegar. Boa tarde. Oxi. Mano, que isso? Eu tô mó tempo parado, às vezes deu barulho. Eu diria que foi uma das situações. Ah, não. De novo, não. Aí eu vou abrir esse baú. Uh, durabilidade 3. Vale a pena. Bom, agora eu vou ter que ficar aqui uns 3 minutos andando. Ou não, né? Uh, diamante. O problema é que tem mais baú pra olhar. Eu preciso esperar. Será que ele já foi embora? Tá bom, eu vou voltar lá. Olha, tem mais um ardem pra lá. Porque eu olhei aquele baú só tinha porcaria. Mas eu consegui correr usando eletra. Opa. Tá, ele entrou no chão, mas tem mais um ardem. Quantos ardem eu spawnei? Foi. Bom, aqui nós temos um problema. Porque tem um baú e três sirenes pra nascer. Antes de eu abrir esse baú, deixa eu montar minha rota de fuga. Acho que pra lá é o melhor caminho. Vamos ver. Calma, pega, pega, pega. Mano, eu tô literalmente tremendo. Calma. Deu certo? Onde eu tô? Tá, tô seguro aqui? Boa. Puta, uma saída ali. Vamos lá. Calma. Mano do céu. Que exploração mais arriscada. Tá. Esse mod precisa de pedregulho de ardósia pra duplicar. Ó, um slime. Prontinho, peguei dez. Vamos aproveitar que essa caverna aqui é gigantesca e deve ter alguma saída. Eu espero que tenha. Bom, o que não muda é que ela é gigantesca. Ali, ó. E agora é só voltar pra casa. Temos a melhor armadura do servidor. Somos os únicos que tem eletra. Mod do silêncio. E os melhores itens. Agora, a gente tá pronto pra tudo. Vamos revelar a nossa relíquia. Nossa, dá um ligo no estilo do cara. Olha. Vamos também colocar uma durabilidade na nossa eletra. Agora sim, ó. Inteirinha. Oi? É. E aí? Sabia que era uma voz de velho. E aí, bom? Ah, bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Você não tá afim de descolar aquela sua eletra emprestada assim? Com uma condição. Ah, lá vem. Qual que é a condição? Ah, aquela eletra estraga, né? Você tem que dar uma arrumadinha nela daí. Nossa, você vai me entregar a eletra quebrada? Você não vai fazer isso, né? Foguetes. Mano, ela tá quebrada. Seis foguetes. Olha isso. Eu sabia que ela tá quebrada, cara. Pô, só trazer de volta depois, tá? Arrumada? Alguém vai arrumar a nossa eletra. Por sinal, hoje é um dia muito bom. É o dia de revelar a minha relíquia. Todo mundo aqui na Irmandade tem uma relíquia que fica localizada no seu baú do fim. E recentemente eu tô me preparando pra revelar a minha relíquia. Não é à toa que eu acabei de gravar um vídeo totalmente focado em me equipar. Por isso que eu tenho armaduras boas e ferramentas também. Eu só quero aproveitar antes de pegar minha relíquia pra fazer uma coisa muito boa. Que vai ser ficar full, né, Derita? Bom, agora não tem muito segredo, né? O meu único trabalho é minerar, né, Derita? Espero que não seria tão difícil de achar. E olha, já achamos a prima... Uh, é mais de uma! Uma, duas, três. Tem mais, será? Bom, três já foi. É preciso de peitoral, machado, picareta e na real só. Então, doze detritos. Nossa, e olha a sua sorte. Eu achei ali e aqui já tem mais. É hoje. É a mina recheada de netherite no Minecraft. Literalmente metade do objetivo já foi. Uma netherite, achar agorinha. Uma netherite, puxar agorinha. Ih, achou mesmo? É só duas ou tem mais? Mais nove. Opa, isso aqui não. Só mais três e já foi. G, G. Prontinho, temos as doze. Olha, esse mapa, pera aí. Calma aí, eu sei mais. Esse mapa aqui tá bom, hein? Minha picareta tá quase inteira. A gente conseguiu doze. Normalmente, eu sou extremamente azarado com netherite. Eu acho que é um sinal pra gente, sabe? Enfim, é só seguir esses tours aqui que eu fiz de mineração e achar por onde a gente veio. Aí, achei. E agora é só ir pra casa. Na real, também peguei um pouco de ouro, causa falta. Agora sim. Prontita. Deixa eu guardar essas tralhas tudo aqui. E nem vou precisar dos ouros, porque eu tenho bloco de ouro aqui. Peguei uns carvãozinhos também. É só evoluir tudo. G, G. Olha, faz as netherite bonitinhas aí. Tá bom? Mano, eu tenho que desenvolver a tua azelaitra. Só tem um problema. Eita, o que foi? Ah, tô brincando. Tá aí, ó. Novinha. Não é a minha, não. A minha tinha encantamento, pelo amor de Deus. Ué, você pediu pra me te entregar ela reparada, né? Tá reparada aí. Reparada, não desencanta. Pelo amor de Deus, volta aqui. Demarve, Demarve. Ô, calma, calma. Pra que essa... Demarve, Demarve. Você tá horroroso com esse peitoral de diamante aí, viu? Eu tô fazendo, calma. Tô fazendo agora. E aí, a casa não faz, não? Ué, tem essa aqui? Mas essa aí não é a casa. Essa aí é a comunitária. É a sua. Cadê, velho? Olha a minha lá, ó. Um quadrado de... Mas tem... Olha aqui, ó. Vem cá. Tem até uma cama roxa pra mim. No novo morador, cara. No novo morador. No novo morador. No novo morador. Não me devolve a azelaitra aí. Vai, pega essa aqui. Você tá me devendo uma, viu? Encantei essa porcaria. Já tava encantada. Eu vou derremendo, besta. Ah, tamo junto então, viu? Tá me devendo. Ótimo, porque agora a gente encanta nosso peitoral. Tá um pouco, muito bugado. Ah, entendi. É que você pode usar nederita pra mudar a cor da armadura. Nossa, tem que ser muito rico. O que eu quero fazer é isso daqui. Transformar em nederite. Nossa, aí fica legal assim, né? Mas agora temos a nossa armadura completa. Por sinal, picareta e machado. Agora, finalmente, estamos bem equipados o suficiente pra pegar a nossa relíquia. E o único que vai ser a primeira vez que compra esse baú. Então, a nossa relíquia é... Uma bota? Relíquia da invisibilidade. Uma bota de couro com proteção 10. Ué, será que dá pra deixar ela roxa? Não. E como que essa relíquia funciona? Eu equivo a bota e eu tô invisível. E o melhor, não tá saindo partículas do meu corpo. Eu literalmente estou totalmente invisível. Ó, eu não deixo rastros. Será que a proteção dela é boa? Eu acho que eu preciso testar minha relíquia. Pra ontem. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso é com uma lista. E essa é uma lista com 5 coisas que eu acho que são importantes de testar com a minha relíquia. Pois eu não sei como que ela é. Eu preciso saber todos os pontos fortes e fracos dela. E a primeira coisa é comparar o dano sem armadura e com uma armadura de naderita. Basicamente fazer testes de dano. Pra testar o dano de forma correta, eu preciso de uma espada de diamante que não esteja encantada. Vou pegar 2 diamantes, 1 graveto. E aqui não tem segredo. Agora, eu preciso de alguma pessoa pra me ajudar. Bem aqui tá a pessoa que vai nos ajudar. Peraí, cadê a porta da casa dele? Onde que é a porta? Aqui no canto, aqui no canto. Ah, eu me perdi. E aí, boa tarde? Opa, bom, mano. O que você quer? Ó, já tá fundo na delíquia. Quero ajuda pra testar a minha relíquia. Ah, fale. Ah, deixa eu pensar. Vamos lá fora. Então, mas qual que é a sua relíquia? Eu tô com medo, não vou morrer não, né? Ué, você vai me ajudar a testar a minha relíquia. Não, ó, para aí. Enfim, calma, calma. Tá, ok. Tá. Você sabe fazer um ataque crítico no Minecraft? Sei. Então faz 1. Então, ó, sem a relíquia, mais um ataque crítico, deu 1 de dano. Ok, ok. Agora com a relíquia. Eu vou ficar com isso aqui na mão pra você poder me ver, mais fácil. Tá. Faz de novo? Você fica completamente invisível, mano. Quebrado. Então, ainda não se encosta os limites dela, por isso que eu tô testando. Por exemplo, eu sei que se eu tiver com um item na mão, ele aparece. Mas calma aí que eu escrevi errado aqui. Cara, então, ironicamente, se eu tiver com a relíquia e você me der um crítico, eu tomo menos dano do que com a bota de netherita. Ué, qual que é o sentido? Não sei. Tá, agora tá na hora do próximo teste. Hum, tá. Me dá um crítico. Com a espada que você me deu. Isso, com ela mesmo, por favor. Tá. E aí? Sem arma, ó. Nada de armadura, mas o crítico deu cinco corações. Calma, agora eu vou... Nossa. Eu quero minha vida, né? Você quer testar com full dima? Hum, vai ser uma porra. Vamos também. Mas calma aí que eu era o primeiro a testar agora usando a relíquia e nenhuma armadura. Calma aí. Tá, vai lá, dá um crítico. E aí? Meu Deus, que medo. Eu esqueci, cara. Tava anotando... Calma aí, tô recuperando a vida ainda. Aí, pode ir. Eu nem tava te vendo, cara. É muito esquecido bater com o cara que você não vê. Mano, se eu tiver só com a relíquia, eu tomo dois corações a menos. Nossa. Mano, é muito estranho bater no ar, tá ligado? É como se o ar tivesse tomado um crítico. Tá, me derrubado. Tá, agora eu quero testar. Não, a armadura de diamante não precisa. Essa informação aqui já é bem útil. Deixa eu tirar uma foto dela aqui. Tá, por enquanto é só. Devolve a minha espada, por favor. Muito obrigado. E não conta pra ninguém da minha relíquia, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. Ok. Tchau, valeu. Oi. Você não tem nada contra mim, não, né? Ué, por quê? Eu só fiquei com medo depois disso aí, mano. Pô, não tem muito como atacar alguém que você não vê. Ué, eu literalmente fiquei sem armadura na sua frente. Você poderia ter roubado a minha relíquia ali. Não, não, não. Mas eu não vou criar briga assim de graça também, né, mano? Mas tá, boa sorte lá, cara. Tá com medo? Ah, tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Você sai, 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 sai. Vamos saber que o pessoal tem medo de mim. E o primeiro teste da nossa relíquia foi um sucesso. Agora tá na hora da gente ir pro próximo. E o segundo é testar quais itens aparecem. Ah, é que isso é facinho de fazer e dá pra fazer sozinho. É bom por causa que alguns testes é de boa fazer com o pessoal, mas todos não. Eu não quero revelar pra todo mundo minhas fraquezas, né? Bom, a parte de testar quais itens aparecem não é tão complexa, mas é ao mesmo tempo. Obviamente, o primeiro tem que equipar a relíquia. E logo de cara a gente já vê que qualquer item que tiver na minha mão aparece. Porém, mesmo tendo com uma armadura completa, ela não aparece. Mas, por exemplo, se eu equipar uma elytra, não sei porquê, mas ela aparece. E essa é a primeira fraqueza da minha relíquia. Mas sei lá porquê, mas tem uma cabeça do House aqui. Bom, se eu tiver usando, eu fico com a cabeça do House. Ó, outra descoberta. Se eu tiver utilizando a cabeça de um player, vai aparecer. O que me dá uma ideia. Bem interessante. Bom, por curiosidade, a cabeça... Nossa, o tamanho da cabeça de dragão. Mas ela também aparece. Agora só falta um tipo de item pra testar também. Calma aí. Que pesadilo é esse? Que eu acordo numa cidade ancestral. Só por precaução assim, sabe? Coisa boba. Aquele ali também. Opa, quebrei! Não nasce não que eu quebrei! É isso aí mesmo, me respeita. Bom, cidade ancestral, cabeça de esqueleto. É que eu queria testar se essa aqui também aparece. Mas descobrimos a resposta. Se eu estiver totalmente invisível, será que o Arden me vê? Bom, vou andar fazendo barulho. Na esperança que nasça um Arden. E a gente vai fazer esse teste. Aqui também tem uma poção que também faz parte de um teste futuro. Agora que eu não preciso, eu acho outra, né? Mano, se liga se enxerga aqui. Toque suave, eficiência sim e durabilidade. Vou misturar as minhas duas, né? Deve ter remendo. Enfim, podia nascer na Arden. Enfim, eu vou fazer esse aqui nascer agora, quer ver? Agora vai. Nasceu? Nasceu. Olha, ele tá aqui embaixo. Eu só preciso saber se ele consegue me enxergar aqui, porque eu tô invisível. Pô, ele é no disfarce que tá olhando pra mim, mas... Opa, calma aí que eu tô mesmo aqui. Deixa eu correr pra cá em segurança, né? Pelo amor de Deus. Porém, podemos falar que mais um teste está concluído. E o próximo da lista é o teste do concreto. Relaxa, eu vou explicar como funciona. Primeiro, vamos pra casa. E pro teste do concreto, adivinha do que eu vou precisar? Sim, exatamente mesmo. Isso aí que você imaginou. Um deserto. Isso não gosta do deserto, tem de tudo. Gato laranja, coelho dourado, gato frajola, cabelo e aldeão criança, fofo. Mas eu realmente vim pra pegar areia. Pois como vocês sabem, pra craftar concreto no Minecraft, a gente precisa de 4 areias, 4 cascalho e algum corante que pode mudar. Cada cor de corante representa alguma cor de concreto diferente que a gente vai pegar. E eu queria testar algumas diferentes. Pegamos a areia pra fazer os concretos. Na real, eu peguei a areia duas vezes. Eu perdi a gravação da primeira. Aí eu falei, vou gravar outra, porque eu queria colocar no vídeo. Aí eu tô com o inventário cheio de areia. É uma mula, né? O bom é que vai sobrar areia pro pessoal quando eles precisar. O ruim é que eu tô tendo que ir pra casa, pra esvaziar o inventário, pra pegar cascalho. Mas a real é que... É até que bem pertinho daqui. Aê, chegamos em casa. Quer dizer, tamo chegando ainda, né? Aê, chegamos em casa. Vou ficar só com 3 packs. Vamos dar uma passadinha bem aqui na nossa farm de XP. Eu vou reparar a nossa eletra e a nossa pá que tem remenda. Não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Dessa vez eu vou pegar um pouco menos de cascalho. 2 packs eu acho que é mais que o suficiente. Até porque essa minha pá aqui, ela não tem toque suave. Então fica vindo silex toda hora. Muito ruim. Muita paia. Olha, eu não me controlo. Eu falei 2 packs, tô pegando mais. Ó, eu tenho que pegar exatamente 3 packs pra não ficar errado e não incomodar nenhum. Assim tá bom, vai, vamos pra casa. Por sinal, vem pra cá, vem pra cá. Karma é... Vou precisar de ser... Toma, volta aqui. Toma, vou precisar pra poder fazer o corrente preto. Também peguei um osso pra fazer farinha de osso e transformar em corrente branco. Eu quero testar o concreto preto e o branco. E o motivo é simples. É literalmente o que o pessoal da demandade mais tem tendência a usar. Pronto. Agora eu ativo a minha relíquia, tiro a eletra. E ó, tá vendo aquele quadradinho preto circulando o último concreto? Ele indica aonde eu tô, o que eu tô olhando. E eu queria ver se dava pra ver eu. Olha, literalmente não dá pra me ver em nenhum canto. O que é bom, se eu olhar pra cima, vocês não vão saber onde eu tô olhando. E agora piorou. Além de não ter nenhuma partícula no meu pé indicando onde eu tô, não tem nenhum rastro. E se eu ficar agachado, não faz nenhum efeito sonoro também. E o melhor é que isso se mantém também aqui na areia. E eu posso passar correndo, ó. Correndo ali deixa um rastro. Mas se eu ficar agachado, engana. Pode parecer bobeira, mas... Se você quer estar preparado pra tudo, você tem que estar preparado pra tudo. E a real é que isso era um dos testes que a gente tinha que fazer. Mais um teste, então essa lista está concluída. O próximo é ver se flecha e fogo aparecem em mim quando eu estou invisível. E eu acho que esse realmente é bem importante. Afinal, pode ser uma das minhas fraquezas. E aqui na forma de esqueleto, eu arrumo o arco e flecha. Bom, tô invisível. Ai, é. Como vocês podem ver, a flechada aparece. Que honestamente, não é a melhor coisa do mundo. Afinal, isso é literalmente uma fraqueza. Assim as pessoas conseguem ver a gente. Mas, levando em conta que a minha bota defende mais que uma de netherita. Mesmo com as flechas, ainda vale a pena usar ela. Fora o fato que minha armadura gastou com isso e a bota não gasta. Outro teste é o do fogo. Tá, o fogo aparece. É, isso aqui eu meio que já imaginava. Mas, sempre vale a pena testar tudo. E agora, a coisa fica interessante. Porque a gente está no Nether para fazer o último teste. Sim, olhar para um Enderman. Honestamente, eu acho que essa aqui não vai ter muita utilidade. Mas, eu fiquei curioso. Bom, minha eletra não estava equipando. Eu caí na lava, mas tudo bem. Porque eu aproveito para equipar a minha bota. Ah, ok, tá. Por um segundo, eu achei que quando eu tivesse com a minha relíquia, eu não soltava nenhuma partícula de poção. Mas, não. Só funciona para invisibilidade. Mas, legal porque foi um teste extra. Enfim, temos aqui eu, totalmente invisível. E um Enderman, que está visível. Vamos testar. Então, eu acho que ele me vê. Eu fiquei sabendo por aí que você tem uma relíquia nova, que ninguém nunca viu antes. É verdade? Então, como você soube disso? Então, aqui, outro dia eu estava falando com você por aí, aí eu vi na sua mão um totem encantado, e eu pensei, ué, totens não são encantados. Tipo esse daqui. Então, de fato, né? Explica, explica. Tá, calma aí, ó. A minha relíquia, a relíquia da imortalidade, ela é basicamente um totem indestrutível. Ele tem um tempo de resfriamento e ele ativa de novo. Ou seja, ele não quebra. Quanto tempo? Pelo que eu testei, uns 10 segundos. Ah, cara, você vai gastar minha armadura, velho. Minha espada é ruim. Oh, tem que afiar essa espada aí, parça. Me dropa, me dropa, me dropa, rápido. Bate aí, bate aí. Ele tá carregando. Vê se o Promocele tá totalmente carregado já. Aham. Olha, descobri, descobriu o negócio, viu? Descobriu o negócio aí, viu? E quem disse que eu não sabia disso? Eu. Levando em conta que a sua relíquia é bem diferente e a minha também, o que será que a relíquia de todo mundo faz? Afinal, todo mundo tem uma relíquia, né? Verdade. Agora, eu não faço ideia, mano. É, realmente, realmente. Levando em conta que a minha relíquia tava no balde do fim, a de todo mundo tá. E bem aqui, no segundo andar na casa comunitária, tem um desses baús. Vamos aproveitar que tem uma cama representando cada pessoa e vamos tentar lembrar todo mundo que tá aqui. Tuguin e Gui, Serra e Serra, Lapu, que é LGGJ e Lapu, Delete e House, Dina e Dino. Bom, eu acho que tá certo, porque são oito canais e nove pessoas. Então tá na hora de começar a trabalhar na nossa lista de relíquias. E a primeira relíquia que já sabemos é a do Lapu. É um totem da imortalidade. E, obviamente, a minha, a da invisibilidade. É, mas além da relíquia do Lapu, tem várias outras pra descobrir. O que é ali? Ah, é o Delete. Ele tá enrolando ali há umas 200 horas. Eu acho que ele tá gravando, não sei. Mas ele tá uns 10 minutos ali. Será que eu acho que eu tropeço? Vou tirar a Elytra. Tô invisível. Tá, estamos na casa do Serra. O que será que ele tá fazendo? Tá. Finalmente alguém que tá fazendo algo. Vamos seguir ele. Por que ele é que tá um tridente? Qual é a chance? Que tipo de pessoa pega um tridente antes de pegar a Medeirita no Minecraft? Bom, eu tô totalmente invisível agora, então eu posso correr a vontade atrás dele. Caraca, forte, né? Vou esperar um tempo. Olha, ele não tá olhando pra trás. Vou vir aqui por baixo do oceano. Deixa eu tirar aqui a Elytra. Tá, eu passei dele e ele nem sequer viu. Ele tá usando o tridente pra pegar itens? Existe um mundo que o tridente seja a relíquia dele. E eu acho que eu tenho uma maneira de descobrir isso. Eu vou vir por cima das nuvens porque eu vou voar muito mais rápido que o Serra. E a gente vai estar na casa dele esperando ele. Eu vou perguntar se ele tem um tridente ou se ele já conseguiu algum ou qualquer coisa ele soube. Uma coisa que poucos sabem é que o Serra é um péssimo mentiroso. Então vai dar pra desconfiar de alguma coisa e eu descobri. É, LG? Serra, tudo bom, mano? É, oi? É, por que você tá na casa? Eu queria perguntar uma coisa. Por acaso você tem um tridente pra emprestar? Tenho, mano. Só que eu não posso porque é minha relíquia. Pera, o quê? Tua relíquia é o tridente? É minha relíquia. É a relíquia do oceano. Aliás, você viu o portal do Nether? Eu fiz por causa disso. Olha aí. E o que que faz? O que que faz? Ah, ela simplesmente é o tridente que volta pra mim e tem afiação 5, saque 3. E condutividade. Pera aí, me dá um tapa aí. É, tá bom. Me dá uma tridentada agora. Da hora, hein? Potente, potente, potente. Ah, então tá. Já que você não pode emprestar eu vou pegar com outra pessoa então. Obrigado, viu? Ah, tá bom, mano. Boa noite aí, valeu. Eu não acredito que eu espionei pra nada. De que forma descobrimos mais uma relíquia? A do Serra. Relíquia do oceano, né? Bem poderosa. Querendo ou não, a dele foi fácil de descobrir mas não é todas que vai ser assim, não. Meu Deus, tem alguém aqui. Calma, o Gui tá aqui, o Gui tá aqui. Calma, calma. Acho que ele tá gravando. Pera, que item era aquele? Era um corrente? Pra onde ele tá indo? Tá, calma. Ele tá indo pro Nether. Talvez seguindo ele eu posso descobrir algo. Pé de coelho. O item dele era um pé de coelho. Depois disso eu segui o Gui por muito tempo. E no final eu não descobri o que a relíquia dele fazia. Só que era o pé de coelho. Aí depois eu voltei pra casa até que isso aconteceu. Será que ele vai nascer aqui? Boa tarde. Opa, tarde. Caramba, já tá fundo do Netherite já, velho. Ai, cadê seus itens? Meus itens, ele tá lá na minha base. Eu morri pegando fogo. Vamos lá, eu te ajudo, eu te ajudo. Vamos lá. Vou aproveitar dessa situação pra ver a relíquia dele se tiver no chão. Que situação perfeita. Pô, mas aproveitando... Deixa eu perguntar pra ele. Pô, por acaso você sabe qual que é a relíquia do Gui? Cara, pior que eu não sei, velho. Entendi, entendi. Tá bom. É que eu tava curioso, perguntei, mas ele não quis falar, sabe? Ah, então tá todo mundo escondendo o jogo aqui, então. A galera tá que tá, né? Eu acho que... Tem uma espada só aqui no chão, ó. Cadê essa base aí? É secreta? Dá licença, viu? Dá licença. Você vai morar aqui? Essa aqui é a minha base. Não, eu não vou morar aqui. Eu vou morar em cima, mas o meu armazém vai ficar aqui subterrâneo. Ah, da hora. E sua relíquia? Qual que é? Ah, e a sua? Qual que é? Você fala primeiro? Eu não vou falar não, né, gente. Tá todo mundo escondendo aqui o jogo. Por que eu vou ficar falando a minha? Eu te dou 15 frango assado. Gui, tá tendo frango assado de graça lá na casinha comunitária? Pelo amor de Deus. Ah, sobe daqui, sobe daqui. Só quer saber da relíquia dos outros? Mas é... Bom, de qualquer forma, a gente descobriu a relíquia do Gui. É um pé de coelho encantado. Afinal, não dá pra encantar pé de coelho no Minecraft. O problema é que eu não sei o que a relíquia dele faz. Eu não tenho como saber por enquanto. Eu fiquei muito tempo olhando ele e não cheguei a nada. Pé de coelho é uma coisa na vida que remete à sorte. Então, talvez seja alguma coisa que dê sorte. Bom, eu não sei. Agora só tem eu, o Apu e o Delete no servidor. Eu não sei onde eu apu, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar parado aqui esperando o Delete fazer alguma coisa. Em algum momento, algo acontece. Nossa, mudou aqui. Faz um tempo. Eu acho que o Delete não tá no computador. Então, vamos seguir o Apu. Oxe. Depois eu volto aqui. Calma. Nesse momento, eu comecei a seguir o Apu. Eu não lembrava que eu ia saber a relíquia dele. Então, na realidade, ele tava seguido de idiota. Mas eu não esperava o que tava por acontecer. Peraí. Aqui é os iguais do House, né? Tem que descobrir a relíquia dele. Ele tá limpando aquela parede que eu usei pra ter essa minha relíquia recentemente. E aqui é a entrada pra base dele. Por que ele não tira essas paredes? Ah, mas até aqui é uma base normal. O que ele tá fazendo? Tem que tomar cuidado pra não pegar nenhum bloco. O que ele tá fazendo? Ele vai sair dali? Ele quebrou tudo e reconstruiu exata... Que lugar é esse? Tem uma cabeça do Dino e da Dina. Eles têm duas helíquias. Proteção 10? Ah, ele tá escrevendo alguma coisa. Calma, calma. Relíquia fazendeiro? Será que é uma enxada? Da Dina, pelo lado dela. Um helíquia invasor. Um banner pillager? O que mais que é pillager? Uma besta? Talvez uma besta. Proteção 8. Não. É uma armadura, senão não teria proteção. Tá, calma. Os dinos têm duas helíquias. O House tem a relíquia do vento. Provavelmente seja um item de vento, o novo item do Minecraft. E o Delete tentou roubar a relíquia do Serra. Relíquia do espião, tá? Eu tenho que descobrir a do Delete, aparentemente, já que ele rouba relíquias. Relíquia do Nether, a do Tuguin, da invisibilidade, mas não é segredo. A dele, ele não sabe, mas eu sei a dele. Relíquia do Oceano, mas a gente já sabia. Ele tem base secreta na casa? Matou o Delete House? Ah, ele tampou. Eu vou esperar um pouco pra sair. Pelo barulho, ele tá longe. Tampa. Tirei lá, já vai ficar invisível. E vamos embora. Tá, aconteceu muita coisa. Vamos atualizar o livro. Sabemos que a relíquia do House é uma relíquia sobre vento. E, obviamente, então deve ser um item de vento novo. O Dina e a Dina, cada um deles tem uma relíquia. Um é o fazendeiro e o outro invasor. E eles têm proteção, então são armaduras. Só não sei o que ainda. A do Delete é alguma coisa sobre espionagem. Talvez uma luneta. E a do Tuguin é do Nether. Bom, vou reabastecer minha fonte de comida e de foguetes. E vou voltar a espionar o Delete. Boa, agora é só pegar nosso foguetinho e vamos pra lá. Olha, o House já tem a relíquia dele, que eu já sei qual que é a do vento. Eu tenho 99% de certeza que é aquele item de vento. Mas eu vou seguir ele mesmo assim, porque ele foi a primeira pessoa que eu vi aqui. Olha isso aqui. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Olha os itens que eu estou usando. Olha isso aqui. A do Tuguin, eu sei que é a relíquia do Nether. Como você está com a armadura assim, véi? Desse jeito. Ah, cara, eu fui nas câmeras. As câmeras estão muito lute. Você fica aqui. Você não vai embora daqui do Nether. Você está preso aqui? Quem é? Eu não. Eu estou preso. Eu estou preso aqui no Nether. Eu não posso fazer nada aí. É um problema seu, mas olha o que eu estou... Mas vamos sair daqui, cara. Está me deixando com medo desse negócio aqui, cara. Posso poder dar um tapa neles aqui, né? Vai ter um lugar mais seguro, não? Seguro? Não, 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 não. Mas está à vontade. Seguir eles aqui, para não tomar dano de queda. Mano, eu estou fazendo tipo um Nether Hub. Por isso que eu estou aqui, está ligado? Só que eu não vejo a luz do dia. Há muito tempo que eu estou preso. Vixe, já está com as olheiras, já, Tuguin. Meu Deus, é só blá, blá, blá. Meu Deus, eu peguei uma Nether Hub do show. Sorte que eles não viram. Sorte. E deixa eu aproveitar que você está aqui e deixa eu perguntar. Qual relíquia é a sua? Eu vim fazer justamente isso, cara. Meu Deus! Mas você vai mostrar mesmo? Está aqui na minha mão, pô. É aquele ventinho da câmera secreta. É o vento que troca no Breeze lá. E ele faz eu saltar muito ou muito... Que isso, mano? Vai, mas... Aí... Testa aí, testa aí, testa aí. E se quando o Tuguin dropar, eu roubar a relíquia? O quê? Olha aí, olha aí. Caraca, velho. Eu não estou mudando, não. Não, se você tirar ele da mão, você toma. Cuidado. Será que eu pego? Será que eu pego? Essa aqui é a sua relíquia? É sério? Está desganhando dela? Por quê? Cadê a sua, então? Mostra aí, quero ver. Aqui, a minha. O quê? Ficar dentro do fogo? É. Ah, isso explica a relíquia do Nether. Mas qual item é? A minha é melhor que a sua, porque eu posso fazer uma base de fogo e você nunca vai conseguir entrar com isso aqui, ó. Mas é um capacete? Isso é pra nada, velho. É a bota? Aí que eu vou sair pulando? Aí, ó, tu queima. Eu não queimo. É um capacete só que faz isso, cara. É, um capacete? Tenta arremessar ela pra ver se apaga fogo. Eu acho que apaga fogo. Apaga nada, ó. Fracão, olha lá. Você com certeza está com a relíquia mais fraca do servidor, velho. Caramba, eu tiro mais algo que é o seguinte. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Essa relíquia aqui, ela não é só isso. Você acha que era um sinal pra não pegar? É lá, bebê. Que isso? Você está tentando me matar? Quantas vezes ele vai errar pra acertar ele? O cara não acerta, mano. O cara não acerta. Meu Deus, ele errou 32 vezes. Tá, eu descobri bastante coisa. A primeira é que, definitivamente, o House não é o cara do PVP. A segunda é a grande confirmação. A relíquia do Tuguinh é o capacete, do House é o vento como eu imaginava. E agora só falta a do Dina e da Dina e a do Delete. E por mais que tenha bastante pessoa agora, eles não estão. Então... Pera aí, ele está assim? Olha ele ali. Vamos tentar negociar a informação com ele. Pera aí. Oba, tá aí? Oba, oba. Opa, e aí? E aí, Aline, gente? Tudo bom? Bom, e aí? Oh, lembra que você não queria me falar qual era a sua relíquia? É, por quê? E se eu te contar a relíquia de outra pessoa? Ah, depende, mano. Se for do céu, por exemplo, eu já sei. Não é irrelevante pra mim. Quer saber do Tuguinh? Ah, do Tuguinh... Ah, eu já sei o que você pode me falar. Ah, me diga. Eu quero saber a relíquia do Apu. Tá, deixa eu pensar. Será que o Apu ia ligar? Não, ele não está fazendo segredo, né? Tá, mas eu quero ver a sua relíquia nas minhas próprias mãos. Não é que você quer testar a minha relíquia? É. Ah, então vem cá, vem cá. Vem com o meu escudidinho aqui. Ele vai deixar. Bom, tá ok. Tudo certo, porque eu sei que a relíquia do Apu não é segredo e ele não vai ligar. Fala pra mim a relíquia do Apu primeiro. Primeiro, coloca a sua relíquia na mão pra saber que você está com ela. É um biscoito? É, meu biscoitinho. Tá, a relíquia do Apu é um totem da imortalidade. Um totem? Padrão? Não, encantado. Mas o que ele faz? Bom, pelo que eu entendi, é um totem que recarrega com o tempo. É um totem infinito? Creio eu que sim. Eu não sei se tem limite. Eu sei que recarrega. Que isso? E eu perguntei pra ele qual era a relíquia e ele não quis falar, vai. E ele sabe da minha. É que eu deixei escapar sem querer, ele acabou me vendo. Acontece, né? Mas, enfim, agora você sabe da dele. Eu vou poder testar? Tá, eu acho que vai ser engraçado. Testa aqui, ó. Tá, é um biscoito. É só comer, Lê? É só comer. É a brinica do espião, né? É só comer, LG. Mas ele não tem nem encantamento. Ué! Deus do céu! Ó a formiguinha, pega a formiguinha. Meu Deus! Meu Deus! Eu tô minúsculo! Sim, LG, você agora tomou a pílula de nanoculina. Mas, eu consigo te bater, né? Consegue. Isso é muito roubado. Na mesma distância? Sim, eu não consigo te bater. Ai! Isso me... Deixa eu te bater, deixa eu te bater. Bora aqui, LG! Mas a minha espada dá o mesmo dano? Dá o mesmo dano, é. Você tá com a mesma força, com a mesma coisa. A única coisa que você tá é pequenininho. Como que eu volto ao normal? Ah, não tem como. Vai ter que esperar o tempo. Ah, sete minutos? Leite de vaca não funciona? Cara, pior que funciona. Você quer testar? Eu nunca bebi. Eu sempre esperei acabar o tempo. Eu vou testar, pera aí. A realidade é que essa relíquia... É, melhor você testar porque eu não quero que você fique pequenininho assombrando os outros aí não, hein? Essa relíquia é minha e eu que vou fazer isso aí, hein? A real é que essa relíquia aqui é muito roubada. Eu consigo pegar ela pra mim? Ah, funcionou. E aí? Daora a minha relíquia, né? Quer vender ela pra mim? Eu não, agora que eu tô me aproveitando dela. Mas pera aí, se fosse pra eu vender, você seria capaz de pagar quantas? Depende do que você quer. Cada pessoa tem seu preço. Um beacon de netherífero completo. É, também sempre existe um mundo que eu arranco ela de você à força. Ah, coitado. Tenta então. É, tem esse detalhe, né? Tenta? Eu tô te vendo e você nem tá me vendo, sabia? É, eu consigo ver só um pedacinho do seu nome aqui. É, realmente a sua relíquia é roubada. Olha aqui, ó. Bom, mas já que a gente foi bons aliados nesse momento aqui nessa conversa e descobri informações úteis, toma cuidado com o Serra. O quê? Por quê? Tá, por essa eu não esperava definitivamente. A relíquia do Delete é a relíquia do espião. É um biscoito que deixa ele mais ou menos uns oito minutos super pequeno. Qual rasga a relíquia dele ali? É algo pra se tomar cuidado. Bom, seria uma boa avisar o apudo que eu fiz, né? Afinal, eu acho que ele é meu aliado. Ó, que terceira idade. Eu vou colocar uma porta pra ninguém chegar entrando assim, né? Então, aqui tem uma porta, mas tá aberta. É verdade, né? Então podia entrar. É o meu. Mas e aí, o que você quer? Então, eu contei pro Delete da sua relíquia e o que ela faz, como funciona. E por que você fez isso? Pra ele contar o que a relíquia dele faz, o que é e como funciona. Pera, mas por que você não veio falar comigo? Eu sabia o que a relíquia dele faz. O que a relíquia dele faz, então? Faz ele ficar minúsculosinho, muito pequeno. Por quanto tempo? Ah, aí eu já não sei, mano. Pois é, não é, não é, não é, não é, não é. Pera, você sabe? Oito minutos exato. Oito? Exatamente, oito minutos. E eu não sei se você percebeu, mas quando ele tá pequenininho, não dá pra bater nele, praticamente. E ele bate da mesma distância que o normal e ele pula bloco normal e passa entre baú. Mano, ele passa entre baú, entre funil e ele fica muito rápido. Então, eu ia te falar uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com aquela relíquia. Por quê? E se o Delete fica contra todo mundo, ele consegue literalmente derrotar qualquer um com aquela relíquia. Pô, é só a gente esperar oito minutos, né? Tá, você tem um ponto. Bom, enfim, tudo bem, tem contado sua relíquia? Ah, eu acho que sim, não tem problema. Não tem nada contra o Delete, não, véi. Então é esse, então, firmeza, viu? Fica bem, tá? Toma aqui, pessoal. Valeu. Pega aí. Não deu. Bom, esse começo com a Pum foi bem interessante. E junto com isso, a coisa mais rara aconteceu. Eu achei os dinos. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo eles fora o primeiro dia. E pode parecer loucura, mas eu tenho um histórico de sempre me dar muito bem com eles. Eu vou tentar uma abordagem diferente. Toma. Oi. Me fala a relíquia de vocês. Oi. Do nada, do nada, sim. Tá bom. Ai. Eita. Aí, aqui, mano. Au, 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 minha perna, minha perna. Gente, o meu idoso acabou de cair e quebrar a perna. Ele tá muito triste. Pra recuperação dele, eu preciso saber a relíquia de vocês. Vocês podem ajudar? Dá um rito de dor, cara. Olha, tadinho. Eu não consigo nem saber a casa dele. Eu vou, torno. Por favor. Não, mas eu vou falar sério. Eu vou falar sério. Eu queria saber a relíquia de vocês. Vocês têm como contar ou não é? Cara... A minha é uma calça. É, a minha também é uma calça. E isso, na verdade, eu posso te falar. De couro? Que porcaria. A minha também. Fala muito aí, fala muito. É, então vocês dois, cada um tem uma relíquia, né? E o que vocês fazem? É, eu ia falar exatamente isso. A minha é da Herói da Vila 5. O Herói da Vila 5? Toda a minha equipe? Sim, infinito. É aquele que o Aldeão dropa item ou só que dá desconto? Os dois. Isso, isso. Cara, eu não sei se eu quero falar a minha, porque ela tem uns probleminhas, sabe? Ela parece mais negativa. E se, em troca, eu te falar o que faz a minha relíquia e tratado de paz? Tratado de paz? Você não me ataca e eu não te ataco? É, eu não ataco vocês, vocês não me atacam. A não ser que vocês façam algo, né? Se vocês fizeram algo, daí pelo amor de Deus, eu não sou fofo. Não, 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 não. Tá, qual que é a sua relíquia, então? É literalmente uma bota que me deixa invisível. Oxi! Ela tá aqui, ela tá aqui. Ah, não, tanto eu vi. Ela não deixa partícula nem nada? Má dica. Tem umas fraquezas, mas também não precisa falar tudo, né? Mas eu não posso usar a Elytra, por exemplo. Hum, a Elytra não fica invisível. Uhum, uhum. Se eu precisar de algum momento, você consegue me emprestar ela? Contanto que tu não vai perder pra ninguém, eu ia em praça de bosta. Perfeito, perfeito. Tá, a minha relíquia, ela é a relíquia do invasor. Ela é literalmente o oposto da Dina. Hum, dá preço ruim 5. É, aham, dá mal presságio 5. Quê? É, ela dá mal presságio. Mas, então se tivesse lá, 3 vilas aqui, e tu passava o ano, vai ativar a invasão nas 3 vilas? Eu não sei se vai ativar nas 3, porque eu acho que tem um range de distância entre uma vila e outra, sabe? Mas teoricamente, tivesse 3 espaçadas ali nas 3. Sim, sim, aham, exatamente. Na verdade, se tiver, acho que um aldeão ou dois aldeões aqui, já vai iniciar uma presságio 5. E tu pode emprestar ela? Cara, eu não consigo tirar. É, e por isso que eu falei que eu acho que ela é mais negativa. Ela tem maldição do ligamento e maldição do desaparecimento. Eu não tiro e se eu morrer, eu perco a minha relíquia pra sempre. Nossa, tu é a primeira relíquia que é ruim que eu vejo? Que isso, cara? Ô, é pior que é uma porcaria, viu? Mas boa sorte, viu? Melhoras. Ô, parabéns pela conquista. Mas é uma armadura, é uma defesa de nethery, tá? Vai? Tá, mas agora você sai. A minha também, a minha também. Tá, valeu pela informação, tá? Nada, nada. Eu falei, com eles as coisas tendem a ser mais fáceis. A gente sempre se dá bem. Por mais que eu não vi eles muito por aqui, a gente realmente sempre se dá bem. Enfim, a relíquia dos dinos, então. Uma é uma calça 5, que dá mal presságio 5. E a outra é uma calça, sem nenhuma cor por enquanto, que dá a herói da vila 5. E agora, oficialmente, eu sei quais são todas as relíquias da irmandade. E com isso, eu sei no próximo ano. Conquistar uma relíquia nova. Aqui na Irmandade, eu tô passando por um problema muito complicado. Muito complicado. Eu tenho tanto item, mas tanto item porcaria, que eu não tenho onde guardar. Eu tô morando aqui na casa comunitária com todo mundo, e os baús lotou. Aí agora, sempre que eu tenho que jogar algum item fora, eu não tenho onde guardar ele, eu tô tendo que jogar aqui dentro dos baús do Serra. Mas o problema é que alguma hora eu vou lotar os baús dele também. E é pensando nisso que finalmente está na hora. Vou criar vergonha na cara, e vou fazer meu castelo cogumelo. O único problema aqui, o castelo que eu vou fazer, eu vou ser vizinho do Serra. E é um castelo um pouquinho grande. E eu vou precisar de uma quantidade enorme, de dois blocos especificamente. Cogumelo e quartzo. E como eu não quero gastar literalmente horas, sou a mineira do quartzo, vamos usar o cérebro. Pois, se eu juntar três pedras e uma barra de ferro, eu tenho um cortador de pedras. E como todo mundo sabe, os aldeões do Minecraft têm profissões. E a profissão que usa o cortador de pedra no nível máximo, ele troca bloco de quartzo. Também vou pegar um pouco de silex, madeira, e vou fazer nove bancadas de arco e flecha. E agora tudo que eu preciso, eu já tenho. Eu vim aqui na forma de XP, pois eu preciso de osso. Acho que quatro packs vai ser o suficiente. Também vou pegar um pouquinho de cana de açúcar, mas vão entender o porquê depois. E agora a gente pode ir pra lá. Essa é a nossa ilha inicial, nós vamos seguir dela até esta vila aqui. Vou pegar essas canas aqui também, né? Também peguei quatro mudas de pinheiro. E agora eu tenho literalmente tudo. Bem nessa direção aqui, a qualquer momento vai chegar o bioma de gelo. E seguindo um pouquinho mais, finalmente achamos a vila. Boa tarde. Caraca, que diferente a casa do ferreiro na Vila da Neve. Que porcaria. Agora que estamos na vila, nós vamos começar o trabalho. A primeira parte é plantar uma árvore gigante, deixar ela crescendo sozinha. E a segunda vai ser criar a nossa área de trabalho. E eu acho que vai ser bem aqui que eu vou cavar. Porém, antes, vou colocar pedra aqui em tudo pra ir quebrando embaixo. Toda essa água que eu tô quebrando, ela vai voltar a ser gelo. Mas toda a água que tem uma pedra em cima, o gelo não cresce de novo. No caso, a água não fica sólida de novo. E isso é bom porque a gente vai usar aqui para plantar as nossas canas de açúcar. E com elas a gente vai começar a fazer o nosso estoque de foguetes. Porque eu não quero ter que voltar toda hora pra buscar mais. E vocês tão vendo que aqui tem vários aldeões, né? O meu primeiro trabalho vai ser tirar a profissão de todos eles. Espalhá-las por aqui. E bem nessa área que eles ficam se encontrando aqui durante o dia, vai ser aonde eles vão trabalhar também. Porém, tá ficando de noite. Por mais que essa casa aqui não tenha cama, deixa eu quebrar essa bancada. Eu vou fazer aquela casa e ser a minha. E é assim que a gente vai começar a nossa reforma nessa vila. Então primeiro, vamos remover todas as bancadas. Agora eu vou criar uma área segura aqui dentro. E eu vou tirando a neve daqui. Porque quando chover, a neve volta. Então não tem problema. Uma coisa sobre os aldeões que muitos não sabem é que eles têm uma preferência para andar por blocos de caminho. Tem com outros blocos também. Mas o de caminho é um dos principais. Então bloco de caminho é uma maneira de fazer eles andar onde a gente quer. E essa aqui vai ser a área deles. Coloquei várias bancadas desses aldeões aqui flecheiros. E olha, aos poucos o pessoal tá vindo pra cá. Mas ainda faltam coisas importantes. Como por exemplo, camas. Eu ainda vou precisar de mais camas pra eles. Mas tá começando a fluir a nossa área de trabalho. Tanto que a primeira cana cresceu. A água já tá congelando. Mas aqui não congela, ó. Eu posso plantar mais cana. Vamos crescer essa árvore. E agora com a árvore crescida. A gente vai pegar muita madeira. Vamos usar elas pra fazer bastante cerca. E vamos cercar toda essa área. Faltou alguém, será? Não, boa. Não faltou ninguém por causa que tem um certo horário do dia que os aldeões vêm aqui trabalhar ou brincar. Agora eu vou deixar a árvore crescendo novamente. Tô pegando as outras canas. E vocês tão vendo como eu crio um ecossistema que já tá funcionando aqui? Mas ainda tem bastante trabalho pela frente. Tá, eu tenho sete aldeões. Eu tenho que dar um risco de tirar isso daqui porque esse filho ali aqui não trabalha. E eu preciso ter mais. Então eu preciso de mais cama. Bom. E é isso. Quê? Que da hora! Legal. Eu ia sair voando procurando ovelha, mas eu vi isso daqui. Caraca! Da hora. Bom, aqui tem um posto pillager. Deixa eu liberar o goleiro de ferro, né? Tadinho. Saia, mano. Tá, e eu vou roubar as lãs que tá aqui. Pronto. 28 lãs. Meu foguete tá acabando, então eu não posso abusar muito. Porque as canas tão crescendo, mas ainda não peguei pólvora. Mas quando eu quiser pólvora, é só passar uma noite acordado. Agora a gente vai espalhar mais camas. E o próximo passo é simples. Eu quebro essa plantação aqui. Jogo fora. E eu vou ficar plantando trigo infinitamente. Olha, honestamente, eu achava que ia dar mais trigo. Vamos dar sempre aqui seria o suficiente. Dividir em quatro porções quase iguais. Toma aqui. Todo mundo deitou só aqui, né? Já que você que nunca quer deitar, toma aí. Agora pra você. Agora pra você. Por último, pra quem vier aqui. Bom, como eu não deixei caminho possível esses zumbis chegarem aqui, eu não preciso me preocupar tanto. Por falar neles aí, ó. Tanto que agora, durante a noite, eu vou ficar quebrando essa árvore. E vou ficar na torcida de alguns creepers aparecer pra cá. Porque eu derroto eles, tenho pólvora, faço foguete. E tudo tá funcionando. Pera aí, cara. Uh, grupou a cabeça. Eu vou usar. Mais uma noite se passou. Eu planto as árvores. Coleto um pouquinho das canas. Mais aldeões estão nascendo pra nossa alegria. Faço papel. Faço mais foguetes. E tô falando é que o sistema tá funcionando. O próximo passo é pegar todas essas madeiras e ficar transformando em graveto. Aí, os aldeões que são flecheiros, existe a chance deles trocar graveto por esmeralda. Aí, nós vamos fazendo isso até evoluir. Aí, se tiver algum que não aceita, por exemplo, esse. É só quebrar a bancada dele. Que, no caso, não era essa. Essa. É, aí trocar de novo até ficar certo. Aí, eles vão evoluindo, liberando mais trocas que ninguém liga. Mas, eles estão travados com a troca de graveto por esmeralda. E com as esmeraldas, a gente vai pra segunda parte do plano. Que é o aldeão pedreiro. A gente pega ele aqui, ó. E evolui. Uou. Cresceu o grande salário aqui. A gente vai evoluindo o máximo possível. Pra, torcendo que no último nível, ele libere quartos. Se ele não liberar, a gente meio que vai ter que remover ele daqui. Tá? Eu acho que falta mais um nível só. Não. Aí, é por isso que eu tô plantando a árvore gigante, entenderam? Quando acaba a minha esmeralda, eu venho aqui coletar madeira pra conseguir gravetos e fazer a troca. Mas, eu ainda não acabei meu plano. Eu vou precisar de muito quartos. Então, meu plano é um pouquinho mais engenhoso do que isso. A primeira parte do plano é fazer os aldeões terem as trocas que eu quero e o nível máximo. E o bom disso é que, caso algum aldeão trave a troca ou venha com a troca errada, enquanto isso tá rolando, a gente tá fazendo pão, tá fazendo mais aldeão. Então, se algum aldeão ficar ruim, a gente só troca ele. Bom, vamos terminar de evoluir esse daqui. Torcer pra que seja o primeiro de quartos. E, por favor... E é o primeiro aldeão que vende bloco de quartos. É meio caro? É, mas ele vende. Então, agora eu vou trabalhar aqui um pouco mais, até a gente conseguir expandir a quantidade de aldeões e ver como isso aqui vai ficar. Ó, tá evoluindo, vai. Temos vários novos aldeões agora. Ui, esse aqui trabalhou. Vai dar pra fazer mais trocas. Ele tá fazendo até um desconto aqui, ó, se liga. Mas, honestamente, a única coisa que verdadeiramente é importante é esses daqui. Vamos ver se esse daqui vai liberar quartos também. Eu acho que eu tendo uns nove aldeões aqui desses daqui já vem de quartos, já vai ser o suficiente. E o bom é que se eu transformar os nove aldeões aqui em aldeões de uma esmeralda, com poucos packs de esmeralda, eu já consigo comprar tudo que eu preciso. Por favor, 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 terra cota. E agora, o último nível e... Yow! Loco de quartos e pilar. Tomara que venha quartos liso, que eu vou precisar também, mas quartos normal é útil. Já temos dois. Rastam uns nove. Bom, deixa eu voltar a trabalhar aqui, né? E agora é só ficar repetindo esse processo que tudo vai dar certo. Gente, eu tô animado, não. Se bem que eu acabei de parar pra perceber que... Depois que eu terminar de pegar esses um bilhão de quartos, tem os cogumelos. Isso é o problema pro Lajota do futuro. Na próxima hora, eu dediquei todo o meu tempo a ficar evoluindo a troca dos aldeões pro nível máximo, juntando mais esmeralda e deixando tudo pronto pra esse momento. Olha se eu dói! Pode parecer doideira, mas se liga no tanto do item de troca que eu peguei. Fora esses daqui também. Aproveita que os aldeões são deitados bonitinhos. Olha quanto aldeão! Todos os aldeões que são pedreiros, que é os que vêm de quartos, estão no nível máximo. E os flecheiros, a grande maioria tá no nível ouro. Na real, todos são no nível ouro. Aqui fica vendendo graveto, não dá nada de experiência. Então eles vão demorar pra evoluir agora. Mas temos nove deles. O próximo passo é bem simples. É só acabar três embaixo da parte da cabeça da cama deles. Só dos pedreiros no caso. Acho que foi de todos. Aí quando a gente quebrar a cama, ele cai aqui. Aí aonde tem eles, eu vou colocar esses alçapão, que dão um total de nove. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um túnel que conecta todos esses, mas que eles não consigam escapar. Pra passar um zumbi e atacar todos esses aldeões. Vou transformar todos eles em zumbis. Prontinho. Temos um túnel agora que conecta todos os aldeões desse lado. E um que conecta os outros dois que tem aqui. Agora, a gente voa pra cá. Porque bem aqui tem o iglu. E por esse aqui é do Paya. E pra essa parte é muito importante que eu consiga achar um iglu. Pois ele vai ser um divisor de águas no próximo parte. Pra gente conseguir quartos infinitos. Ó, achei outra vila. E outra vila. E nenhum iglu. Ou eu achei um iglu agora. Um boa, perfeito. Não quero achar o iglu. Pois é nele que a gente aprende a curar um aldeão. E é com uma poção de fraqueza e uma maçã dourada. Tá bom. Eu só queria ter certeza. Então a gente vai voltar lá pra ilha inicial. Vamos fazer algumas poções de fraqueza. E pelo menos umas 10 maçã dourada. E alguém já passou aqui, acho. Voltamos à casa comunitária. E se tudo tiver certo... Ué. Ah, ainda bem. Uns vídeos atrás eu peguei bastante ouro e deixei aqui. Porque eu não usei. Mas agora vou usar. É, aproveitei pra ver se tinha maçã no baú. Mas... Não. Vamos ver se por algum milagre o Serra vai ter maçã no baú dele. E aí a gente tendo o suficiente pra fazer umas 9 ou 10 maçã douradas. Vai ser GG. Nossa, o Serra tem bastante. Eu vou levar 11. Vou deixar bastante aqui no baú ainda. Tá, só vou pegar um pouquinho mais de ouro. E vamos voltar pra nossa ilha. Pronto. Eu dei uma boa modificada na área. Se liga. Tem aqui a descida normal, né? E agora vocês conseguem acessar todos os aldeões. Literalmente todos. Eu vou ter que fazer um pouquinho mais de poção. E um pouquinho mais de maçã pra poder curar todos. Mas já é alto. Pra facilitar, eu vou tentar esperar aparecer um zumbi bebê. Vou atreir ele pra cá e vou deixar ele ser feliz. Então eu tenho que esperar ficar de noite. Pronto. Está de noite. Agora eu só preciso achar um zumbi. Eu queria achar um zumbizinho pequeno. Qual é a chance? Ah, esse aqui serve na real. Pera aí. Será que ele pega um bloquinho pra não sumir? Ó, esse aqui pegou uma pombra. Vai ser ele. Vem, 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 vem. Boa. Tá, calma aí. Calma aí, cara. Calma aí. Pera. Tive uma ideia. Vou acabar um túnel aqui. E agora... Torcer. Foi? Foi, boa. Tá, deixa ele transformar todos. Bom, eu vou preparar essa área aqui também, já que ele vai ter que passar por aqui. Ó, ele tá atacando ali. Foi todos? Deixa eu ver. Não, tem um ali ainda. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Tá indo. E foi. Deixa eu ver se foi todos. É, parece que foi todos. Então agora ele vem pra cá. Vem, foi? Deixa eu ver aqui. Tudo certo aqui. É isso, vai trabalhar, senhor zumbi. Ó, agora ele já tá atacando os aldeões. E aos poucos, todos os aldeões vão estar transformados. Gente, aconteceu uma coisa triste. No meio do processo, eu descobri que pelo alçapão passar a luz, alguns aldeões começaram a pegar fogo. Tampei os que deu, mas eu perdi dois, eu acho. Perdi um, dois, três, quatro. O bom é que de quartzo eu perdi só dois. Eu perdi alguns de graveto, né? O que é meio chato. Mas tudo bem. Agora, eu só tenho que tacar a poção neles. Espera aí, cara. Taca a poção neles aqui, ó. Agora é só esperar o tempinho e GG. Eu vou fazer umas toques pra colocar aqui também por precaução. Agora, eu vou esperar uns 15 minutinhos. Eu acho que não leva tudo isso aí não, mas vamos esperar um tempinho. E vamos ver se deu certo. Mas vamos ver se funcionou já, né? Uh, olha o descontinho. Ah, pior que no pilar não mudou nada, né? O que vai ajudar é esse desconto no graveto. Dá pra eu fazer esse processo mais vezes, mas eu não vou. Porque agora, eu vou fazer mais uma coisa. Como vocês sabem, aqui na Irmandade, nós temos Selicas. Como, por exemplo, a minha bota. Que me deixa invisível. E como recentemente eu andei estudando a Selicas, eu descobri a relíquia dos dinos. Especificamente a da Dina. Que é uma calça. Que me dá herói da Vila 5 infinito. Agora que meu último modelo se transformou. Vamos voltar pra casa. E vamos ver se a Dina consegue impressar pra gente. Nossa! Eita, nós. Eu fui muito rápido. Eu bati a cara aqui no trânsito. Eu quase morri. Oh, ralou essa cara aqui, ó. Ralou tu. Nossa, agora é só fazendo outra. Oh, deixa eu te falar. Por acaso. Você não lembra a sua relíquia? Assim? Assim? Ah, é por causa que eu tô fazendo coisa de aldeia. Eu preciso de muito quadro. Tipo assim, muito quadro. Tipo assim, muito quadro. Tipo assim, uns 300 packs. Sim. Certeza. Você jura na prancha? Prometo. Juro, juradinho. Na prancha. E se eu não devolver, eu deixo que você queima a minha casa. Tá bom. Mas nem tenho casa. Mas quando você fizer, eu vou queimar. Se você não devolver. Vai sim. Obrigado. Tchau. É só ficar perto da aldeia que já vai funcionar? É sim. Beleza. Tem que vestir, tá? Não adianta você queira na mão. Bom, graças a Dina. Agora temos a relíquia do fazendeiro. Com proteção 8 e herói da Vila 5. Bom, teoricamente agora é pra gente conseguir mais descontos. E além disso, é pra gente ganhar presente dos aldeões? Eu aproveitei e movia esse aldeão que tava ali pra cá. Ai, eles perdoou? Ai, eles não ficam bravos? Ainda bem, pelo amor de Deus. Bati no cara sem querer. Mas, por exemplo, coisa que era 20 pedras pra pegar uma esmeralda, agora é 3. Era 10 argila, agora é 1. Ou, por exemplo, era 32 gravetes, agora é 8. E de tempo em tempo eles dropam presentes, como eu falei. Mas aqui dropou uma flecha de fraqueza. Enfim, não tô aqui pelos presentes, tô aqui pelas trocas com desconto. Então agora com tudo isso pronto, nós vamos fazer muitas trocas. Antes, esse 1 pack de madeira que eu tenho aqui no meu inventário não dava pra quase nada. Vamos ver se agora mudou. Uou, realmente deu pra conseguir quase 1 pack agora. Isso que eu perdi é com o Zalderão, infelizmente. Ai, agora é só ficar tipo assim, ó. Comprando quartzo. Sinceramente, aqui não tem muito segredo não agora. O bom derói da Vila, que mesmo batendo neles, sem querer eles não tão ficando bravos. Ó, toda a galera tá subindo pra trabalhar. Coloquei cama pra todos e bancada pra todos. Eles vão ficar me dropando itens agora, como flecha, flecha de fraqueza, argila. E não sei se mais algo. Mas pra mim, o importante é ficar trabalhando aqui agora. Pois eu vou precisar de muitos packs de quartzo. Então, deixa eu trabalhar um pouquinho. E a partir daí não tinha muito o que fazer. Era literalmente pegar madeira, usar o graveto pra ganhar ex-umeralda e comprar bloco de quartzo. Eu vou precisar de muitos e muitos packs. Então, eu vou tentar pelo menos encher um baú duplo pra depois continuar o resto. Dá um liga. Eu tô no nível 73. Achemos também nosso primeiro baú de bloco de quartzo. Porém, pelas minhas contas, eu preciso de mais um baú desse inteiro e alguns pouquinhos packs. O que vai acontecer é que muitos desses quartzos, eu vou ter que esquentar numa fornalha pra ele se tornar quartzo liso. Pra depois eu transformar em escada ou tijolo ou o que seja. Mas a maioria é quartzo liso. Então, por enquanto, ainda não. Por enquanto, o que eu faço é literalmente as trocas. Por sinal, como vocês estão vendo, recentemente no canal está saindo vídeo de assim, de anão. E o motivo é que como vocês estão vendo, por exemplo, como esse vídeo de hoje, Eu tô querendo fazer uns vídeos mais completinhos. Eu tô gostando bastante de jogar Irmandade. Eu tô gostando de fazer esses vídeos assim, mais trabalhados. Mas se vocês preferirem que os vídeos sejam maiores e às vezes eu divido o projeto em dois, Comentem aí também o que dá pra fazer. Por exemplo, valia pra fazer um vídeo só disso que eu tô fazendo agora. E depois, um outro vídeo pro resto dos recursos e Conselho do Castelo. Mas eu tô fazendo tudo num só. O bom é que seria dois vídeos longos, mas... Aí depende de vocês. Comentem o que vocês preferem. Mas enquanto isso, eu vou continuar trabalhando aqui. O sinal já está de noite. Então, eu volto amanhã. Na vida real, no caso. Finalmente, estamos em outro dia. E muito, muito tempo se passou. Mas o bom disso tudo é que nasceu um golem aqui dentro também. E que finalmente temos todos os quartos que eu preciso. Um fato curioso é que até esses aldeões de flecheiro, Que ganhava quase nada de XP com essa troca aqui. Todos eles estão no nível máximo também. Achei doido isso. Queria mostrar esse detalhe. Enfim, temos dois baús duplos. E bastante pilar de quartzo. Já peguei todos os meus itens de volta. Porque o próximo passo é facinho. Quer dizer, eu acho que vai ser facinho, né? A gente vai ter que testar. Mas o segundo bloco que a nossa casa vai usar de monte é cogumelo vermelho. Se eu conseguir quebrar ele instantaneamente com a minha picareta, vai ser fácil. A enxada também é boa. Mas se nenhum dos dois for, eu acho que vai ser o machado. Prontinho, estamos aqui na ilha e agora é o teste. Ah, não. É, é com o machado. Bom, creio eu que o mais rápido vai pegar esse machado, que é bom. Eles encantar ele e encantar. Uh, quase. Veio muito bom, mas veio com fortuna. Não. 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 Boa. Eficiência 4. Toque suave e durabilidade. 3. Eu queria aproveitar e arrumar meu capacete. Tá quase estragando. Eu acho que eu vou só não utilizar o capacete, porque eu não quero que estrague esse daqui. Na real, pra poupar minha armadura, eu vou aproveitar que eu tô com a relíquia da Dina. E eu vou usar minha outra relíquia. Aí eu vou ficar invisível? Vou. Daí minha calça e minha bota não gastam. E elas protegem mais que na derita. Vamos testar. Ah, isso aqui vai ser fácil. Essa parte aqui vai ser de boa. E o bom é que pra crescer outra dessas, eu só faço isso aqui, ó. Foi. Enfim, com 3 arvinhas eu já tô com 2 packs. Ah, isso me complica, né? Olha a altura que nasceu. E se eu não me engano, eu preciso de cerca de uns 20 packs. Não é muita coisa. Eu não preciso de nada e já tenho 4 packs. O mais chato. É, às vezes, tem que ficar quebrando o camão assim, ó. Porque daí a gente pega o cogumelinho e pode replantar. Mas até de farinha de osso ele usa pouca. Assim, no máximo é 3. Prontito. Temos. Que bom que eu coloquei. Aqui nesse. Temos muitos blocos de cogumelo vermelho. Muito quadro. E agora é só construir. Não sei se eu quero não. Esqueci que eu tava invisível. Mas não sei se eu quero não. Bom, o primeiro passo vai ser eu remover esse cogumelo aqui, porque ele tá no caminho. Este daqui também. E esse daqui também. E só mais esse. E esse vai ser o espaço da nossa casa. Vamos ser vizinhos do Serra. Au! Pera aí, cara. Enfim, vamos trazer tudo pra cá pra finalmente poder construir. Bom, uma coisa é fato. Esquetar bloco do Nether é a melhor coisa de todas. Não é à toa que estamos com vários quartos lisos. De qualquer forma, eu só queria mostrar pra vocês isso porque eu achei que ia ser legal. Mas agora eu só preciso pegar aquele resto de quartos. Esse daqui. Colocar no baú. E agora nós podemos finalmente, depois de tantas horas, mais de um dia. Pera aí. Só pra aparecer, né? Quero aparecer agora. Construir o nosso castelo. Eu acho que eu ia pegar as aqui pra não perder, né? Porque, meu Deus. Bom, definitivamente esse projeto tá levando muito tempo. Mas eu acho que era uma coisa essencial aqui pra Irmandade Temporada 5, parte 2. O rolê é, por agora eu vou dar um bom tempo de projeto, tá zoando, pelo amor de Deus. Mas é sério, chega de castelo. Eu preciso fazer coisa diferente e definitivamente ir atrás de uma relíquia. De qualquer forma, como vocês estão vendo, o castelo tá ficando pânico. Agora é só terminar e chamar alguém pra ver comigo. Opa, e aí, Zé? E aí, bom? Como é que você tá? Bom. O que você queria me mostrar? Eu não quero mais minha relíquia. Ela é sua. Obrigado, LGP. Ah, não. Eu ia pegar de volta, né, Bob? E agora? Onde é que eu tô? E agora, hein? Não, não bate com a espada, não. Não bate com a espada, não. Ó, teu tipo, tá vendo teu rastro aí, ó. Você tá pra cá. Para, 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 para. Eu vou te dropar ela. Tá bom. Mas você pintou ela. Tá traite, velho. É roxo. Cadê? Ó, não, mas eu queria te mostrar outra coisa. Se liga. O esqueleto gigante? Rapaz, que esqueleto gigante é esse? Apareceu do nada. Eu vi ele sendo construído. Enfim. LG. É gigante também, né? Tamanho de castelo, mano. É o castelo, o cogumelo dele é cogumelo. Caraca, é gigante. Mano, bizarro, tá? Ficou muito gigante. Sim. O interior eu não fiz aqui, pelo amor de Deus, cara. Né? Paciência, né? Mano, mas ficou, ficou muito maneiro. Ô, gostei do tapete aqui, cogumelo. Ficou maneiro, hein? Ah, eu vou tampar ele. Baia. Mas aí, o que você achou, cara? Pô, eu achei demais, mano. Isso aqui explica o porquê que você tá tanto tempo no servidor sem sair. É, então, se alguma manhã você precisar de infinitos quartos, lá no bioma de gelo agora tem infinitos aldeões. Caraca, vai ser central. Mano, ô, gastou quartos pra caraca, hein? Você tá doido? Foi uns baú do play. Foi uns baú do... Pô, mas ficou muito bonito, velho. Na moral, e pelo menos agora você tem uma casa, né? Tô over com a cara, mano. Ficou bom. Pelo amor de Deus, né? Mas agora aquele negócio, né? Eu vou atrás de uma relíquia nova. Ué, por quê? Ah, por que sim. Vixi, eu devo me preocupar? Não. Hoje, acontece uma coisa. Ou eu ganho uma relíquia, ou eu perco uma relíquia. Eu tava pensando em alguma maneira de conseguir uma relíquia nova. Eu acho que era muito interessante a ideia de ter mais relíquias e trocar relíquias. Mas, simplesmente chegar em alguém e derrotar a pessoa, me parece sem graça. A outra opção é trocar a minha relíquia com a de outra pessoa. O que, honestamente, também não parece ser muito interessante. E com todos esses pensamentos em mente, eu cheguei a uma ideia. Eu vou criar um jogo. Um jogo mortal. E a pessoa que participa dele, se ganhar, ela ganha a minha relíquia. E se perder, eu ganho a relíquia dela. Mas, eu não quero fazer algo fácil. Eu quero fazer algo especial e único. E eu tenho algumas ideias de como fazer isso. E a primeira parte vai ser exatamente aqui. Na minha vila de aldeões. Eu quero que tenha mais um aldeão aqui. Toma a mãozinha aqui. Pra assim que nascer um novo aldeão, ele pegar a profissão de bibliotecário. E o motivo é óbvio. Eu quero um livro de remenda. Meu capacete, minha bota e meu baixado estão podres. Pra fazer os trabalhos de hoje, eu preciso de itens melhores. Então, essa vai ser a primeira parte. E ó, já nasceu um aldeão. Agora é só ele crescer e pegar emprego. E enquanto isso acontece, eu posso explicar o meu plano. O meu desafio vai se constituir em quatro partes. A primeira parte que eu quero fazer é um contrato. Explicando a série do seu desafio e dizendo que não tem volta. Afinal, a pessoa pode só desistir do final quando estiver difícil e fugir. Mas, primeiro, deixa eu focar no importante. Remenda. Então, por favor, cresça. E agora que o aldeão cresceu, eu preciso fazer a seguinte coisa. Ele tá trocando peso pena. Tem desconto porque o povo daqui gosta de mim. Mas eu tenho que quebrar a bancada dele. Colocar de novo. E ver qual troca ele pegou. E agora eu vou ficar num processo ou muito rápido ou muito demorado. Dependo totalmente de sorte. Até ele vir com um remendo. E de preferência barato também, né? 28 minutos e 33 segundos é o tempo exato que eu passei aqui até conseguir o aldeão de remendo. Mas eu tenho certeza que esse esforço no futuro vai valer muito a pena. Não é à toa que na hora que eu consegui, eu fiquei muito feliz. Finalmente. G, G. Tá pegando um pouquinho mais de esmeralda aqui. Porque veio barato, então eu vou comprar muito. Pronto, comprei tudo que dava. Na real, agora sim. Eu tava chegando perto do ponto de desistir, eu juro pra vocês. Mas agora com o remendo em mãos, podemos voltar pra casa. Colocar o remendo, já que eu tenho muito XP em todos os itens. E começar a reparar eles. Lá na farm de XP. Bom, aqui na farm de XP as coisas são mais tranquilas. Pega a bota, põe remendo. A calça já tem. Capacete. Peitoral. Machado. Picareta. E que precisa de remendo, por enquanto é isso. Esse que sobrou a gente guarda pra quando eu fizer mais itens. Agora nós vamos ficar derrotando todos esses esqueletos e reparando os itens. E agora com tudo isso feito, a gente finalmente pode começar o nosso grande projeto. Eu tava pensando em algum local legal pra esse jogo começar. Ou em qual parte ele poderia começar. E eu tô com a seguinte ideia. Aqui, uma passagem secreta. A gente vai entrar bem aqui nesse espaço do trono e a pessoa vai cair até a sala. Acho que essa altura aqui tá bom. Porém, eu acredito fortemente que isso aqui não pode ser uma queda normal. Tem que ser uma coisa um pouco mais além. Mais especial, sabe? Então eu tava pensando no seguinte. Quebrar tudo à volta aqui. E a partir do momento que a pessoa tem no túnel, tudo vai começar a se mudar. Porque eu vou mudar até a estrutura do túnel. Eu quero que a pessoa entenda que ela entrou numa área diferente. Uma área que não é tão segura. Bom, por mais que eu já tenha colocado alguns baús aqui na minha casa. Eu tô colocando o item neles pela primeira vez. A grande maioria das coisas ainda fica na casa comunitária. Então vamos lá pegar uns recursos pra poder montar isso aqui. Bom, o primeiro passo vai ser como vai se abrir essa passagem secreta. Porque a princípio, eu quero que seja uma lã normal. Então eu peguei um pistão com slime. Coloquei ele bem aqui. E bem aqui atrás, onde ninguém nunca olha. Eu imagino, coloquei uma alavanca. Pra ficar um pouco mais fácil pra eu entender com a redstone, eu fiz um caminho de lã amarela com ela. Tá, eu fiz um sisteminha aqui. Agora é só ver se pegou. Ó, tá aberto ali agora. Se eu tiver feito certo. Ah, não foi certo não. Não funcionou. Peraí que eu acho que eu sei arrumar isso aqui. É só botar a tocha aqui, talvez. Daí ó, agora tá aberto. Se eu ligar aqui, tá fechado. Se eu desligar, tá aberto. Tá, tá certo agora. O próximo passo é o túnel. Que na real é bem simples. Eu vou fazer sempre uma camada de ametista. E uma camada de tijolo de pedra negra polida. Eu quero que a experiência de quem entrar nesse jogo nosso seja interessante. Aliás, quem será que vai vir? Qualquer um que vier tá ótimo. A questão é, olha que legal quando você cai essa sensação. Aí aqui a gente vai abrir uma sala pra começar tudo. Bom, agora é melhor eu cavar a sala. E essa é só a primeira sala de quatro que nós vamos fazer. E essa primeira vai ser pequenininha. Você vai entender o porquê. Ó como tá ficando a sala. O meu plano é nessa primeira sala aqui, ser a sala da qual a pessoa vai assinar o contrato. Ó, aqui vai ter um baú e a pessoa assinando o livro. E colocando num dispenser que vai estar aqui junto com o botão. E eu libero a passagem dela pra próxima. Nossa, vai ficar muito da hora. Bom, então eu tomo quase terminando a primeira parte. Deixa eu só terminar de montar ela, daí eu mostro o resultado. Terminei de cavar a segunda sala também. Eu tô ficando muito animado com isso aqui. Nossa, vai dar muito boa, se liga. Ó, a pessoa vai vir aqui e no momento que ela aceitar os meus termos, a passagem vai se abrir. Ela vai ter que ir por esse túnel e vai vir pra essa sala. Aqui ela já vai perceber que não devia ter se envolvido com isso. Chegando aqui, vai ter o livro. O livro vai ter todos os termos do contrato. Eu ainda não fiz. Após a pessoa assinar, ela vai colocar aqui, apertar o botão e a porta se abre. E aqui vai começar o primeiro jogo. Então a primeira parte está concluída. O contrato. Agora, pra segunda parte, eu vou precisar aprender a craftar um item que eu não sei. Eu queria fazer aquela estante, sabe? Mas aquela estante que é vazia. Essa aqui é o porta-livros. É tábua, laje e tábua. Deixa eu guardar tudo que eu tenho bem aqui no bauzinho da bagunça rápido. E vou separar o que eu preciso pegar que tá acabando. Eu preciso de mais obsidiana pra cobrir aquela sala. Ah, esse aqui não. Mais redstone e foguete. E madeira. Tá, deixa eu levar aqui só pra lembrar. E vamos atrás de tudo então. Madeira, obsidiana e redstone. Olha que doideira. Descobri que aqui no servidor, bem na ilha, tem uma farm de madeira. Eu só preciso entender como que liga ela. Vai colocando aqui, tem alguma alavanca, alguma coisa. Ah, tem aqui, olha. Olha, pra ser sincero, eu vou ter que esperar ter alguém aqui no servidor pra perguntar como que usa. Mas tinha um pack de madeira aqui dentro já. Então como eu tenho uma farm, eu vou pegar. Acho que não tem problema. Pronto, fiz 31 estantes, porta-livros na realidade. Vamos ver se vai dar certo ou se eu tenho que fazer mais. Olha, vai faltar 5, 6, 7, 8. Mas o meu plano é ser uma parede aqui, ó. 5 por 5. E aqui vai de 5 por 5. Com um buraco somente aqui. Vocês vão entender o porquê. Mas deixa primeiro eu pegar a obsidiana pra trancar essa sala. E a redstone pra fazer o sistema. Olha, vim pegar a obsidiana e acabei pegando tudo que precisava. Tô com 2 packs e 14 de redstone. Peguei diamante, ardosa. Ardosa eu não preciso, na real. Mas o diamante pode vir a ser útil. E o bom é que eu peguei bastante redstone. Na real, dá pra pegar mais ainda. Deixa eu só, pera aí, só tirar o creeper primeiro. Aí o diamante pega um toque suave. Ou mais. Pronto. E a redstone com fortuna. Esse lado bom de ter duas picaretas no Minecraft. Um lado ótimo, na real. Pelo amor de Deus. Bom, pegamos tudo. Agora entra a parte mais chata. Pegar a obsidiana. E olha, podia existir uma relíquia que me dera mais rápido, hein? Papo reto. Ah, e esse aí só é o pegando a obsidiana. Não tem muito segredo, não. É só o bloco mais chato do mundo pegar. Mas peguei, né? Pelo amor de Deus, né? É, a sala tá ficando pronta e tá ficando cada vez mais legal. Eu fiz um teste aqui que foi colocar vários livros nela. E a minha ideia é que seja uma sala apertada. Pra pessoa se sentir meio pressionada dentro dela. E o meu plano é o seguinte. Eu vou colocar livro renomeado em todos os locais daqui. Ainda bem que eu tenho bastante nível. E só um livro vai ser o certo. Então, primeiro eu vou fazer o livro certo. Criar o sistema de redstone. E aí a gente pode seguir pra parte de fazer os livros falsos. Eu não sei se você lembra, mas fazer livro com pena não é a coisa mais fácil do Minecraft, não. Pelo amor de Deus, cara. Uma das coisas que a gente precisa pra fazer ele é o livro, obviamente, que eu tenho onde pegar. A pena que a gente tenha a farm aqui pra nossa alegria. Vou pegar todas. Vá, vá. Deixa eu ver se sobrou livro aqui. Senão a gente pega em outro local. Não sobrou. Vou ver se o The Last tem livro no estoque dele. Porque da outra vez ele pediu pra mim um pouquinho de livro. E eu dei muito mais livro do que ele precisava. Com só, se ele tiver um botão de livro, eu vou pegar um pouquinho. Acho que ele não vai ligar. O problema é que ele fez uma vila no Chaves aqui. Agora eu não sei onde que é a casa dele, né? Será que é aqui? É aqui. Estamos aqui no estoque dele. Vamos procurar. Prontinho. Peguei bastante livro. Como que sai aqui? Deixa eu ver. Tá, é assim. E agora eu só tenho que pegar a bolsa de tinta de Lula. Por sorte, a nossa espada tem saque 3. Porém, eu vou ter que esvaziar o meu inventário primeiro. Então, vamos pra casa e vamos fazer isso. Fato curioso que consegui uma cabeça de peia. Mas tá. Agora, misturando esses três itens, temos... Ah, meu Deus. Eu esqueci que eu não tava. Nós temos livro. E o que eu vou fazer é, literalmente, isso aqui, olha. Abrir um livro. Colocar uma coisa aleatória e colocar um nome aleatório. Assinar. Aí, coloca ele aqui. Aí, pega outro livro. Aí, coloca o nome e assina de novo. E coloca ele aqui. E eu vou fazer isso com vários livros diferentes. Bom, acho que vocês entenderam a ideia, né? Aí, vai ter um livro que vai ser o certo. Esse livro certo, eu vou fazer da seguinte forma. O nome dele vai ser XD. E eu vou assinar ele como XD. Pra esse ser o livro certo, eu tenho que fazer cinco livros exatamente igual. Com o texto igual e o nome igual. Porque eles se juntam. E eu não posso pegar o livro e fazer uma cópia. Porque ele vai ficar cópia do original. Tem que ser original. Prontinho. Seis livros. Agora, eu vou criar um som de redstone pra vocês entenderem como funciona. Acho que vai ficar mais prático. Prontinho. Terminei. Tem infinitos livros diferenciados. E tem uma dica. Pra vocês olharem, aqui na parede está escrito XD. Depois de todos os livros que não tem vários nadas. Ou os que tem alguma coisa, mas que é totalmente inútil. O livro certo é o XD. Apenas com ele, quando você apertar o botão, vai abrir. E só com ele funciona. Aí entra dois pontos. O primeiro é que eu falei que era muito louco e tinha seis níveis de experiência. Por algum motivo, a mula aqui achou que eu usava XP pra fazer os livros. Depois eu me toquei que não. E outra parte que você pode estar pensando é por que a pessoa só não vem aqui e quebra a porta e passa. Ou quebra os livros. Ou quebra qualquer coisa. Lembra. Os termos. A pessoa que entrar aqui na hora que aceitar os termos, ela não vai poder fazer isso. E a garantia que os termos vão acontecer sou eu. Se a pessoa quebrar qualquer um dos termos, eu vou atrás dela. Na mesma hora. Mas, partindo pra parte boa. Depois que a pessoa passar nessa sala, vai ter a próxima. E eu tenho que tampar o sistema de redstone. Mas primeiro, deixa eu fazer a sala. Nessa sala aqui, eu quero fazer um enigma. Uma coisa que eu já fiz uma vez e eu gostei e eu queria fazer de novo. Que é uma sala com uma passaria secreta. E essa passaria secreta vai usar caixa shukers. Pra minha alegria, por troca de diamantes, eu contratei um membro da Irmandade pra pegar muita caixa shukers pra mim. A questão é, a quantidade que a pessoa entregar vai ser a quantidade que eu posso fazer o tamanho da sala. Então, se eu entregar um pack, a sala tem que ser esse tamanho. Se entregar dois, maior. E por aí vai. Mas primeiro, deixa eu fazer a introdução pro próximo desafio. Deixa eu pegar mais bloco. Arrubei a próxima sala e honestamente eu gostei dela. Vai ser aonde você não pode ver, é aonde você deve ir, cave pra baixo. Aí vai ter um vidro aqui. Aí a pessoa vai cavar. Ela vai cair na lava com medo, mas vai ter água. É só uma passaria pra próxima sala. Aí aqui vai ser a nossa sala das caixas shukers. Meio que eu tenho que cavar ela agora, então, né? Olha, eu acho que esse tamanho aqui de sala tá mais do que ótimo. Eu tô pensando em fazer essa sala com uma decoração mais feliz. Porque as outras salas foram todas mais escuras, né? Então eu quero que mude o clima aqui dessa sala. Eu acho que fica legal pra proposta. Então eu vou pegar um montão de lã da farm de lã. E eu vou fazer uma parede mais aquela colorida, sabe? Que pareça que aqui é um mundo único. Vocês vão entender. Deixa eu pegar lá e fazer mais fácil. Espera aí, pra sair daqui... Ah, tem água aqui. Beleza, tá bom. Olha, já tá ficando com uma cara interessante, né? Eu tenho que botar alguma iluminação aqui pra não nascer mob depois. Mas tá ficando uma sala legal, ó. Tem o solzinho, tem as nuvens, tem a parede. O meu plano é colocar uma pista falsa em todas as caixas shukers. Aí o chão todo vai ser de caixa shukers. E é aqui que vai estar a resposta do nosso enigma. Porém, eu vou ter que pensar como fazer isso. Eu acho que eu vou fazer tudo verde mesmo, as caixas shukers. Pra parecer que é grama. Hum, gostei dessa ideia. Tá, deixa eu pegar lá. A sala agora já está praticamente pronta. Temos caixas shukers na parede, no chão e tudo mais. E agora eu vou espalhando as decorações. E as decorações tem que ser coisas bobas. Como, por exemplo, uma simples escada de ponta cabeça. Pois a minha ideia é elas só gerarem mais dúvidas. Pois pra quem não sabe, no Minecraft existe um banho. Se eu estiver aqui embaixo e abrir a caixa shuker, eu vou pra dentro dela. E é nisso que vai se basear o nosso banho. Porém, primeiro, eu tenho que deixar esse quarto mais mentiroso. Primeiro, eu tenho que criar a ilusão. Que a resposta está no local menos óbvio. Como, por exemplo, aqui. Vamos colocar uma caminha aqui. Cerquinhas. E a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que ou é alguma coisa com a cama. Com as caixas shukers daqui. Ou se a pessoa souber o bug, ela vai achar que é bem aqui. Mas não vai ser. E essa que é a parte legal. Nossa, eu tô animado, tô animado. Nossa, eu tô animado. Vai ser legal. Calma, eu preciso pensar em mais decorações pra enganar nessa sala. Tinha uma ideia, tinha uma ideia, tinha uma ideia. Eu não contava com isso. Ai, deu certo, deu certo, deu certo. Ó, se liga na ideia. Vai ser bem aqui. Primeiro, eu vou tirar esse aqui que eu fiz antes. Eu vou mudar pra cá. Vou colocar a cabeça de lula aqui. Aqui vai ter alçapão. Aí, a pessoa vai ter duas opções. Pegar uma dica nessa caixa shuker. Ou achar que a resposta é aqui. Ela abre essa caixa shuker e cai aqui. Ai, mas eu queria testar uma possibilidade. Ó, eu vou deixar uma parede de alçapão aqui. Por causa que a pessoa vai achar o seguinte, ó. Em algum momento, ela vai chegar na conclusão que ela tem que vir pra cá e abrir aqui. E vai ficar tentando. E não vai funcionar. Tá, eu já criei vários locais possíveis. Eu tenho aqui de falso, aqui de falso, aqui de falso e vários aqui. Eu quero que a resposta seja num local óbvio. Mas que a pessoa não pensaria. Tá, terminei de pensar em todas as possibilidades. E a que eu acho que ninguém vai suspeitar é literalmente este alçapão. Então, a passagem vai ser literalmente abaixo dele. Significa, então, que acabamos de terminar a segunda sala. Eu vou escolher umas pistas falsas ainda pelos baús, mas isso eu faço depois. E o meu plano é que a terceira sala seja a sala crucial. Ela vai ser bem interessante. Pois a partir do momento que a pessoa assinar o contrato lá em cima da primeira sala, vai ter um cronômetro rolando. Um tempo pra ela passar todas as salas. E o problema é o que acontece na última. Mas ela, eu acho que é mais legal eu fazer e te mostrar ela pronta. Então, deixa eu cavar e preparar tudo. Finalmente, está pronto. O meu plano vai ser trazer alguém pra cá pra conversar. Assim que a pessoa topar o desafio. Eu vou ativar a alavanca e a passagem vai se abrir. Chegando aqui, a pessoa vai cair. Vai pegar o livro do jogo da relíquia. Ela vai ler todos os termos e tudo que eu escrevi. E tem a última página que diz, assine o livro com seu nome para dizer que concordou. Coloque o livro no liberador, aperte o botão e boa sorte. A pessoa vai colocar o livro assinado aqui, vai apertar o botão e aqui vai se abrir. No caso, eu vou deixar o livro aqui porque eu não vou assinar ele, né? Então, caindo aqui já vai estar rolando um cronômetro pra pessoa. E ela vai ter todos esses livros até descobrir o certo. O certo, no caso, é esse. Nada mais que isso. Eu vou colocar ele aqui. E esse aqui fica pra cá. Apenas esse livro funciona. A pessoa abre na porta, vai dar tudo certo. E aqui vai ter um vidro pôsgo que eu vou deixar. A pessoa vai quebrar, porque é o livro que ela pode quebrar. E vai cair na lava com medo. Vai passar na água. Chegando aqui, ela vai ter várias possibilidades de como escapar dessa sala. Em cada caixa de chuker, eu deixei uma dica. Este é o sol, por que seria no telhado. O segredo é para baixo. Várias coisas aleatórias. Quando a pessoa chegar nesse que tem a bolinha, ela vai vir pra cá, vai chegar na caixa de chuker e vai cair. Caindo na sala, eu vou estar esperando a pessoa. E aqui entra a parte final. Batalhar contra mim. E eu nem vou ser injusto. A minha espada tem julgamento. O meu machado não tem afiação. E a minha armadura não tem os melhores encantamentos pra BBP. Pra ficar um pouco mais justo ou fácil pra pessoa, eu acho que isso vai ser legal. Agora, está na hora de eu liberar o meu castelo e esperar a primeira pessoa que entrar no servidor e chamar ela para o jogo. Muito tempo se passou. E eu acho que alguém está aparecendo. E aí, Alijão? Olá, tudo bom? Como é que você está? É, estou bem, estou bem. Eu vou pegar comida. Você viu que você tem comida lá? Tem, mas e se você pegar uma relíquia? Quê? Pegar relíquia? Como assim? Que é a oportunidade de ganhar a minha relíquia? A da invisibilidade? Calma aí, o que eu tenho que fazer pra conseguir essa relíquia? É simples. Primeiro, você tem uma relíquia, né? Tenho, tenho. Está aqui, ó. Já viu aquela faixa? Bem legal. Está ligadinho da sua relíquia. Então, funciona da seguinte forma. Eu tenho um jogo. Você joga o jogo. Se você ganhar no jogo, você ganha a minha relíquia. Que jogo? É um minigame? O que é isso? Eu diria que é um minigame. Eles são três etapas? Ah, são três etapas. E eu tenho que passar as três? Você falou que estava procurando comida, né? Vem cá, vamos lá em casa conversar. Bora lá, bora lá. Por sinal, já viu o meu castelo? Já, o castelo estava falando agora nem a pouco. É o castelo da Disney. Que da Disney o quê, cara? Por favor, não. O castelo é cogumelo. Ele é cogumelo, cara. Caraca, ficou bonitão, hein, LG? Caramba, mandou muito, velho. Tem até o meu trono ali, ó. Então, Raul. Eita, o rei do PVP. Vamos conversar aqui. Funciona assim. Existe o mundo que você ganha a minha relíquia. E existe o mundo que você perde a minha relíquia. Funciona da seguinte forma. Você vai entrar no minigame. E você vai ter um tempo cronometrado para passar ele. Vou te dar tempo mais do que o suficiente para ganhar. Para você ganhar dele, você só tem que seguir as regras. Passar todas as etapas sem morrer. Fácil, né? Fácil. Como eu vou saber se é fácil, cara? Você está me usando de ratinho de laboratório, hein, LG? Sacanagem. Não faz isso com os amigos, não, hein? Bom, se você quiser, você pode ir embora e chama outra pessoa. Não, 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 não. Eu tenho interesse. Eu tenho interesse. A sua relíquia vai ser muito boa para mim e para a minha agência espiral, cara. Bom. Eu tenho sim, eu tenho interesse sim. Relíquia por relíquia, então. Que? Calma aí. Eu posso perder minha relíquia? Você não entendeu isso? Deixei óbvio isso. Ah, não, tá. Bom, se não quiser, eu chamo outra pessoa, então. Não, 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 não. Eu não entendi direito. Eu fiquei tão empolgado que eu não entendi direito. Então, onde que eu tenho que ir aqui? Basta você entrar no trono. No trono? Ei! Ai, meu Deus do céu. House, seja muito bem-vindo à minha sala de jogos. As cegas são as seguintes. Não quebre a cegra. Abre o baú, leia tudo para você, assine e bons jogos. Eu vou te acompanhar, mas não vou falar muito. Tá, deixa eu ver o que tem aqui nesse baú. Caraca, velho. Ao entrar no jogo, você entende que está disposto a seguir todas as regras propostas por LG. Podendo elas serem explicadas aqui ou durante o jogo. Que elas estão sujeitas a alterações. Que? As regras mudam. E você não tem direito a rebatê-las. Ao entrar no jogo, você só sai de duas formas. Ganhando ou perdendo. O jogo do jogo irá resultar uma caça mortal atrás. Eu tô animado. Quebrar as paredes do jogo, regras ultrapassear também. Você só tem direito de quebrar o seguinte bloco, vidro fosco. Você é obrigado a estar com a sua relíquia. Caso perca a sua relíquia, você entende que aceitou o jogo e que não adianta tentar negociar para perdê-la. Não é possível desistir no meio do jogo. O seu tempo será carometrado. LG, eu não tô gostando muito disso aqui não, velho. Mas tá bom, tá bom. Bom, se você não quiser, se você não quiser, a gente sai. Não, eu vou assinar, cara. Eu vou assinar. Tá, lembrando que eu faço questão de, caso você morra, eu devolvi todos os seus itens, exceto a relíquia. Você assinou aqui como house. Bom, coloca no dispenser, aperta o botão e que comece os jogos. Você apertando, eu vou começar a cronometrar seu tempo. Tem que ficar em cima do alçapão? Onde você quiser. O tempo é seu, gasta como quiser. Começou. Ai, meu Deus do céu, começou. Seja bem-vindo à primeira sala. Nessa sala, você tem a seguinte coisa pra fazer. Achar o livro certo, colocar ele aqui dentro, apertar o botão e a porta vai se abrir. Se não for o livro certo, não abre. Boa sorte. Meu Deus, olha o tanto de livro que tem. Se você olhar pra ele, tem imagina escondida. Ah, já se passou 27 segundos e você tem exatamente 15 minutos. Que dica? Qual que é a dica? Meu Deus do céu, é tudo igual a esses livros. Vai no seu tempo. Observe os mínimos detalhes. Pense. Você tem que passar dessa. Eu não fiz as outras à toa, né? Por favor, passe dessa. Caraca, todos os livros são tudo igual, hein, Gê? Meu Deus do céu. Eu não vou dar mais dica do que isso. Você tem dica suficiente. Mas que dica que você deu, se não deu nenhuma? Meu Deus do céu. Se você tá numa gíria de investigação, você acha que você não tá investigando os suficientes detalhes. Eu vou pegar esses livros que estão sozinhos, eu acho. Não é, cara. Meu Deus, eles são tudo igual. Ele não vai perceber que é uma forma isso daqui? O X, o D. Esse aqui. Ui, ele chegou perto. Não. Meu Deus, LG. Já se passou um minuto e meio. Que jogo difícil, eu vou ficar aqui o resto da vida. Quantos livros? Você não tá investigando direito. Deixa eu ver. Tem que ter alguma lógica, cara. Deixa eu ver esse aqui do meio. É esse? Pior que eu tô pegando ele. Não, ele foi muito perto. Ui, tá escrito alguma coisa aqui? Tá escrito XD? Não precisa estar no mesmo local. Contanto que o livro certo seja colocado no dispenser, o resto é lixo. Você pode ir, os que der errado, você pode deixar no cimentário. Pode fazer o que quiser. Ele não percebeu XD. Ele não percebeu XD. Tá, tá, tá. Ele não percebeu XD. Vamos aí. Será que ele vai perceber que vai ter um nome que o nome é XD? Tá escrito XD ali. Tem que ter alguma coisa a ver, velho. Você já cogitou ler o livro ou o nome dele? Quê? Tem que ler o livro ainda? Nada. Tá escrito nada. Eu perguntei se você cogitou. Não falei que tem que fazer isso. Meu Deus, calma, calma. Tem que ter alguma coisa, velho. Esse roxinho aqui. LG, é impossível passar esse coisa. Nada. Tá tudo escrito nada. Não tem nada aqui, velho. Mano, ele já sabe do XD. Ele já sabe do XD. Tá torto. Vamos ver isso aqui. Não tá torto, não. Ele que colocou errado. Quê? Adawadawadawada? Adawadawadawada. Que livro é esse, cara? Adawadawadawada? Não, nem era aqui que ele tava. Ah, vou dar uma diquinha, vai, pra ajudar. Tem alguns livros que eu só apertei letras pra preencher espaço. Tem outros que tem dicas. E tem um que é a resposta. Meu, mas olha o tanto de livro. É uma estante, né? LG, é o tanto de livro, LG. A verdade é oculta. Meu Deus, o que é isso? XXXXZ. Nada. Vou ler tudo isso. A verdade é oculta. Que oculta? Quatro minutos. Meu Deus, cara. A cada segundo que passa que você não testa o livro, é o segundo que você tá perdendo. Mas tem que testar o livro. Ué, sim. Os livros são iguais, ó. Eles mudam só do lugar que você colocar. Não tem como saber. A melhor tática é ele pegar todos os livros. E essas prateleiras de baixo? E essa prateleira toda aqui? LG, eu vou perder minha relíquia, LG. Calma aí. Raul, você tem... Isso é da próxima página. Você tem 15 minutos. Você quer que eu sacrifique um minuto em troca de uma dica? Sim. Você vai ter 14 minutos. E já foi 5. Vai sobrar 9. Cara, olha a quantidade de livro que tem aqui, LG. Eu tenho que achar um. É impossível. Tá bom. Aqui vai a dica. Você pode pegar quantos livros você quiser no inventário. Se eles forem iguais, eles vão estacar. E o livro único que é a resposta é o único que não vai estacar. Tá, 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 tá. Essa dica foi boa, essa dica foi boa. Uma coisa, eles estão tudo do mesmo lado? Esse daqui, gente. Ah, como assim? São dois lados de prateleiras. Ah, não, LG. Meu Deus. Os dois lados, eu tenho que pegar tudo, velho. Você já parou pra pensar que existe um mundo que a resposta tá do outro lado e você nem se quer encostar nela só nessa? Então, porque esse daqui que tava... Esse livro. Meu Deus, LG. Por que você fez isso? Por que você colocou tanta prateleira assim, LG? Achei que ia ser legal. É legalzinho. Nossa, você vai ver, LG. Você me paga, cara. Seis minutos. Meu Deus. Ai, para de pegar. Para de pegar na mão do livro. Eita, pega. Calma. Será que ele vai perceber? Será que ele vai perceber? Ele vai pegar todos em vez de tentar. Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui. Ele só tem um XD no inventário. XD? O que é isso? Ah, ele descobriu! Parabéns. Hã? Ah, onde você não pode ver é onde deve ir. Cave para baixo. Que susto, cara. Seja bem-vindo a fase 2 do desafio. Meu Deus, fase 2. Eu gosto de chamar ele de simulação. Porque parece um mundo. Eu vou ficar aqui para não atrapalhar enquanto isso. Boa sorte. X, X. O que é que tem que fazer aqui? É, eu esqueci dessa dica, né? O seu objetivo é sair daqui. Você não pode quebrar nada. Sete minutos já foram. Cara, não tem como. Não tem como. Esse cara é sádico, velho. Que isso, cara? Cara, isso é coisa de maluco, cara. Quer desistir? Não, não, não. Tem que achar a saída. Tem que... Opa, calma aí. X, X. O que significa esse X no papel? Ah, no mapa do tesouro, geralmente, é onde está certo. Mas se tem vários X, talvez seja onde está errado. Esse cara, velho. Esse cara, velho. Isso é coisa de maluco, meu irmão. Eu estou com essa dica. Eu estou dizendo mais vezes, né? Está legal, velho. Ué, não. Eu nem lembro o que eu coloquei nas paredes. Eu já falei que é para baixo. Está bom, desculpa. Ele está perto. Ele está bem ali. Não, é no quadro. Ah, não. Deixa eu ver isso aqui. Oito minutos. Esse é o sol. Esse é o sol. Caraca, muito bom. Lembrando que você tem 14 minutos, já foi oito. Ah, mas eu estou na frasezinha. Muito bom. Tem que ser algum shulker que abra. Mas como que entra dentro do shulker? Eu não lembro como que entra. Eu vou te dar uma dica. Se você estiver em cima de um shulker e abrir ele e não tiver telhado, você cai. Ah, é? Se tiver um buraco embaixo dele, eu caio? Tá bom, tá bom. Não, se tiver alguma coisa que tampa em cima. Para você ficar apertado para dentro. Entendeu? Essa dica é que eu sou 30 segundos. Você tem 13 minutos e meio. E agora já foi 9 minutos. Meu Deus, cara. Esse cara, mano. Esse cara é muito louco, velho. Eita, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Quebrei para te ajudar. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Você não pode usar a trapdoor que você pegou. Quebrei para te ajudar, tá? Continue. Ai, meu Deus do céu, cara. Ele está muito perto. Deve ter alguma coisa a ver. Eles estão muito perto. Eles estão muito perto. Eles estão muito perto. Ou não tem? Se não tem, eu nem mexo mais nelas. Tem alguma coisa a ver? LG, é impossível. LG, LG. Meu Deus, LG. Você vai me enlouquecer, cara. Você vai me deixar maluco aqui, cara. Você percebeu que você já sabe a resposta, porém, você está tenso e não está fazendo direito? Eu já sei a resposta? Como é? Não, não sei a resposta. Como assim? Meu Deus, LG. Caraca, velho. 10 minutos. Isso é muito legal. Quantas fases são, LG? Eu vou perder, velho. Não vai ter como. Tem mais uma depois dessa. Ah, mano. Eu quero chegar na última, pelo menos. Meu Deus, LG. O que é isso, cara? Não é possível que tenha caminho aqui embaixo, cara. House, eu vou te lembrar mais uma vez da dica. Você só cai pra dentro da Shulker Box se tiver um telhado te pressionando. Se não tiver um telhado te pressionando, você não cai. Você não pode botar trepidão se quiser, tá? Mas desenhando, aqui tem um telhado? Não, então eu não vou cair. Já se passou 11 minutos. Você tem apenas mais dois. Ah, eu queria ir pra baixo da escada. Ele se esvou com esse lugar. Ele percebeu que não dá, mas ele quer ir. Não, não, não. Eu tenho que ir pra baixo da escada. Desce. Ah, que agonia. Tem que tá ali. Meu Deus, onde que é isso, cara? Você tem mais um minuto e meio. O que? Não, LG. Ah, não, perdão. Você tem mais dois minutos, conto errado. Eu vou perder. Não faz sentido, cara. Cara, eu vou ficar tão chateado quando eu sou belge. É o momento meu, né? Meu Deus. House, seja bem-vindo à última fase. Nessa fase, as coisas vão funcionar de uma forma diferente. Você tem alguma armadura ou algo do tipo? Não, perdi tudo. Pode pegar alguma armadura? Pegue uma armadura e pegue no baú. Ah, faz um favor. Coloca sua relíquia no baú e vou fazer o mesmo caminho. Como eu esqueci de colocar a bota, tanto eu quanto você vai ficar sem a bota, ok? Tá. O que que significa? Bom, acabaram de se passar 12 minutos e 50 segundos e você tem exatamente 30 segundos pra me matar. E essa era a última fase. Bom, ele tinha mais 15 segundos ainda. Isso é fato. Eu não vou mentir. Esse jogo foi muito legal e eu considero que foi um sucesso. Mas agora eu tenho uma nova relíquia. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Obrigado.